anteriormente na grade da programação. Prestados os esclarecimentos iniciais, eu vou conceder a palavra a cada convidado que possa fazer uso da palavra de 10 a 15 minutos. Peço que os expositores não prolonguem demais as falas, até porque hoje é um dia de sessão, nós estamos agora à tarde em sessão deliberativa, o que acaba dificultando também a participação dos demais deputados aqui. E eu acredito que seria enriquecedor, ao final das exposições, a gente abrir o debate para vocês que vieram de longe para participar aqui da audiência. Informa ainda que está tendo, pela internet, um debate interativo dessa audiência pública. Então, nós temos um portal, que é o E-Democracia, que fica dentro do site da Câmara dos Deputados. Então, nós vamos estar recebendo perguntas pela internet, os servidores dessa casa estarão moderando essas perguntas, as perguntas serão selecionadas e serão feitas ao final das apresentações. Gostaria de convidar, para que possa estar aqui junto, sentando à mesa, Rodrigo Ribeiro Mairink, que é perito criminal do Departamento de Polícia Federal, autor de uma dissertação de mestrado, intitulado Exame Pericial para Detecção de Fraudes em Anilhas Oficiais de Paceriformes. O próximo expositor é o professor Dr. Luiz Fábio Silveira, professor do Museu de Zoologia da USP, Universidade de São Paulo. Professor Ricardo Bonfim Machado, do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília. E o Dr. Sebastião Roberto, diretor da COBRAP, Confederação Brasileira de Pássaros Nativos. Eu sei que o pessoal veio de longe, tem as suas torcidas, mas eu peço encarecidamente que a gente possa manter um debate o mais tranquilo possível. Aqui não é um estádio de futebol. Então, se a gente puder fazer o debate da forma mais tranquila possível, e, ao final, a gente poder sair desse debate, dessa discussão, com a cabeça muito mais amadurecida, sobre, efetivamente, os caminhos que essa questão deve ter dentro da casa. Passo a palavra ao primeiro expositor, o Dr. Rodrigo Ribeiro Mairink, já apresentado, perito criminal, Departamento de Polícia Federal. Antes, eu passo a palavra ao deputado Carlos Gomes, para as suas considerações iniciais a respeito do requerimento. Obrigado, presidente Rodrigo. Eu quero cumprimentar toda a mesa, já composta, cumprimentar também o deputado Ricardo Isá, que nos acompanha nesta tarde. Mas, rapidamente, presidente, só para situar, porque, quando, em 2018, esse projeto estava na pauta para ser votado, ainda, na época, o relator era o deputado Ricardo Trípoli, e, quando estava para ser colocado em ordem de votação, e abrir votação, nós solicitamos, vista até para manifestar alguns pontos de preocupação que nós tínhamos acerca desse projeto de lei. entre eles, o que fazer com tantos pássaros, já em cativeiro há muitos anos, o que fazer com aquelas situações em que exigem que se possa reproduzir algumas espécies, até para repovoamento. Então, há vários pontos de interrogação nesse projeto de lei, e que eu tinha certeza que os deputados, na sua grande maioria, ainda não tinham juízo formado de como votar, e os efeitos, sendo aprovado esse projeto de lei, os efeitos que isso iria causar na vida dos próximos animais, também do entorno, daqueles que, propriamente, também os criam. Enfim, então, essa audiência pública é para esclarecer pontos e trazer mais lucidez à Comissão do Meio Ambiente para, quando nós tivermos que votar esse projeto, tenhamos consciência do que, de fato, envolve toda essa cadeia, criadores, enfim, tudo o que envolve. E o que fazer para, de fato, proteger esses animais? Será que, fica a pergunta, será que proteger é soltar tudo que hoje está em cativeiro? Hoje, se esses animais estivessem na fauna, onde há fauna, presidente Rodrigo, será que eles estariam, de fato, protegidos? Com tantos... Aplicação de defensivos em lavouras, histórico e recorrentemente, de que, por ano, morrem não sei quantos mil aves em beira de estrada, porque vão se alimentar daquilo que cai dos caminhões. Estou dando alguns exemplos. Então, sem paixões, de um lado para o outro, mas buscando ponto de equilíbrio, lucidez, que nós possamos, através, a partir daí, desenvolver esse debate, visando o melhor para a preservação de espécies, o bem-estar animal, por que não? E também, onde que essas aves estariam mais protegidas? Necessariamente solta? Só em cativeiro? Quais os caminhos, como a V. Exª bem disse, que nós temos que trilhar para a preservação dessas espécies? Então, era só um apanhado simples, inicial, para que os senhores possam ter ideia do que nos motivou a entrar com esse requerimento de audiência pública para debater esse tema, que é muito caro. E quem anda bastante na estrada sabe que, hoje, cada vez mais, nós encontramos, ou menos encontramos, ambiente favorável de criar animais silvestres. Infelizmente, é triste, mas é a realidade. Então, vamos fazer esse debate com tranquilidade, serenidade, e querendo o melhor para a preservação das espécies. Obrigado, presidente. Dr. Rodrigo, com a palavra. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou me reapresentar. Meu nome é Rodrigo Mairim, que sou perito criminal da Polícia Federal, formado em Medicina Veterinária, e trabalho na área de meio ambiente da Polícia Federal há 16 anos, desde 2003. E o trabalho que eu vou apresentar aqui agora foi um trabalho que a gente começou a desenvolver em 2006, há 13 anos, portanto. Ele se intensificou a partir de 2009. Fizemos alguns trabalhos internos e alguns treinamentos, até que, em 2014, por iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, nós transformamos esse projeto num estudo de mestrado, através de um convênio entre a Polícia Federal e aquela universidade. Então, esse é o tema da minha dissertação de mestrado, Perícia para Investigação de Fraudes em Anilhas de Paceriformes. Então, eu vim aqui falar, lamentavelmente, porque isso existe, de uma prática ilícita associada à atividade de criação de paceriformes, que é uma atividade ilícita, um hobby, um lazer. Bom, para quem não sabe, as anilhas de aves são anéis, podem ser plásticos, podem ser metálicos, de uso livre, para identificar, individualizar animais. e, no Brasil, nós temos uma particularidade, que é... Onde é o apontador? Ah, na tela não pega. Tá. Que são anilhas regulamentadas pelo poder público para criar, para permitir a criação de animais oriundos da natureza. Até onde se sabe, não existe nenhum outro país no mundo que mantém um sistema semelhante. e os Estados Unidos parece que está querendo criar um para a regulamentação da criação de felinos em cativeiro. Para quem não sabe, existem mais tigres e leões em cativeiro no território americano do que em todo o ambiente natural nos seus respectivos territórios de origem. Qual é a lógica do anilhamento oficial? Você anilhar um filhote de pássaro com uma anilha de um diâmetro tal que caiba no seu pé, no taço da ave, durante a primeira semana de vida. Então, esse animal cresce, esse anel fica ali no pé dele, como se fosse um relógio desse de metal que não tivesse a abotoadura, de forma que ele nem estrangula o pé do animal e nem sai. Então, depreende-se que esse animal nasceu, esteve na mão do criador por ocasião do seu nascimento. Como é uma anilha oficial? Ela vem escrito uma logomarca ou sigla do órgão público ambiental federal, que é o IBAMA, uma codificação que tem a ver com o ano da anilha, nesse caso de cima, e, no caso de baixo, o diâmetro, em ambas o diâmetro, em caso de baixo, o estado. Isso aqui é um modelo recente, relativamente novo, que passou a vigorar nos últimos anos. Atrás dessa anilha, você tem uma numeração sequencial, que é o que individualiza efetivamente aquele animal em si. E existem bitolas diferentes para anilhas, de acordo com a espécie de ave. E qual é a lógica da fraude? Você obter uma anilha mais larga para anilhar de forma fraudulenta animais capturados ilegalmente da natureza. E como você obtém essa anilha mais larga? Ou alargando uma anilha autêntica, ou fabricando, clandestinamente, uma anilha falsa. Aqui, por exemplo, um caso real de apreensão da Polícia Federal, onde uma anilha que um dia foi íntegra do IBAMA, foi apreendida com um instrumento alargador em seu interior, para que ela passasse a apresentar um diâmetro interno mais largo do que os 3,5 milímetros, que é essa medida que é estampada na face da anilha. Aqui, um outro caso, mas aqui de fabricação clandestina, uma anilha que deveria ter 3,5 milímetros de diâmetro, ela está escrita nessas três fotos aqui de cima, e ela está escrita como uma escrita bem rudimentar, porque foi uma fabricação clandestina, e embaixo o equivalente a uma anilha padrão, também com 3,5. Quando a gente usa o paquímetro, que é o instrumento usado para medir o diâmetro interno, ao invés de 3,5, ela vai apresentar 3,95, quase 0,5 milímetros a mais do que a sua medida autêntica. A Polícia Federal utiliza uma série de equipamentos laboratoriais da área de química forense, da área de drogas entorpecentes, da área de química e física, de documentoscopia para aprofundar os exames periciais nessas anilhas. A gente não tem tempo suficiente para mostrar aqui, mas eu quero mostrar apenas o microscópio comparador balístico, que usa para fazer comparações entre munições e armas. A gente consegue um poder de ampliação muito grande, e a gente percebe que essa anilha aqui, uma anilha autêntica, tem ali no seu diâmetro interno de 3,498, ou seja, praticamente 3,5, até um pouco mais fechada, e uma anilha que também devia ter 3,5, está aqui em cima, ela vai ter 3,83, com as paredes mais afiladas. Num outro ângulo, você percebe que aqui você tem uma espessura da parede, na foto da esquerda aqui, e o lume interno relativamente liso, e ali você percebe que ela foi limada por dentro como uma espécie de furadeira, algum instrumento de atrito, que fez com que a parede se afilasse e o diâmetro interno se alargasse. uma oficina completa de falsificação de anilhas apreendida pela Polícia Federal em um estado da federação. Aqui, nesse item 16, são os tipos para fazer a punção desses números falsos. Aqui, logo abaixo, siglas de ou do órgão público IBAMA ou de entidades ornitofílicas. E os peritos da Polícia Federal que trabalharam nesse caso montaram esta oficina dentro da unidade policial, começaram a simular a fabricação de anilhas ali e viram que essas estampas aqui metálicas produziam defeitos similares a várias anilhas encontradas na mesma operação em vários estados do país, ligando esse maquinário de fabricação a anilhas falsas apreendidas. Aqui, uma outra forma de disfarçar um pouco mais a falsificação de anilha, que são kits de recompressão do diâmetro. A anilha, uma vez, é alargada e, para burlar a falsificação, o falsificador tenta depois com esses instrumentos aqui, geralmente são alicates adaptados com discos de acrílico, resina, um disco para cada diâmetro de anilha, essa anilha é recolocada ali e ele é recomprimido. Então, você tem anilhas com sinais de amassamento, essa aqui de baixo, por exemplo, ela fica engrumada como se estivesse apertando, isso porque o alumínio, a liga metálica, qualquer que seja ela, mas principalmente o alumínio, ela é flexível, como se fosse um chiclete, só que um pouco mais duro, basta você pôr pressão que ele vai ou alargar ou comprimir. E, geralmente, são lotes, principalmente nessa espécie aqui que é o trinca-ferro, lotes de animais extremamente bravios, todos com afronte sangrando de tanto se debater com a gaiola, que é um comportamento para quem conhece da atividade, completamente incompatível com animais que estariam vivendo há 4, 5, 6, 8, 10 anos na gaiola. Então, são situações muito evidentes de fraude. nosso trabalho compilou todos os laudos de anilhas da Polícia Federal de toda a história de um sistema informatizado que a polícia tem desde 2006. Então, de 2006 a 2015, são 10 anos de laudos. Foram 1.007 laudos com um total de 50, praticamente 55 mil anilhas. Dessas 55 mil, 10.500 foram periciadas uma por uma pelos peritos do Brasil afora. E nós tivemos o trabalho de ir lá e conferir, estudar todas as medições desses peritos. As outras 44 mil anilhas eram 3 lotes de apreensões, uma de 20 e tantas, outra de 15, que eram daquelas oficinas de falsificação. Então, elas são todas consideradas falsificadas, mas não foram utilizadas no nosso estudo individual para não mascarar a real abrangência do fenômeno que a gente estava tentando estudar, que é a fraude de anilhas. Aqui o gráfico mostrando o número de laudos, em 2015, em 2006, apenas 15 laudos no país afora, e combinando com a projeção de 320 para 2016. E nos últimos três anos, aqui, em dez anos foram mil laudos, nos últimos três foram 850. Praticamente, dobrou o número de laudos, com um número um pouco menor de anilhas proporcional. A conclusão que os peritos tiraram ao longo dessas anilhas, ao longo desses laudos, em dez anos de estudo, de cada duas anilhas periciadas, de cada três anilhas periciadas, duas eram falsificadas. Isso, todos os peritos da Polícia Federal em todo o país. E isso contando só essas 10 mil, porque se a gente colocar aquelas 44 mil anilhas junto, que eram alguns lotes de falsificadores que estavam colocando o mercado no atacado, isso iria para mais de 93%. Em 25% dos casos, de cada quatro anilhas periciadas, os peritos atestaram a autenticidade daquela anilha, mesmo aquele criador ou aquela pessoa estando sendo alvo de uma fiscalização para o poder público, ele estava com anilhas verdadeiras. E, por volta de 7% dos casos, os peritos atestaram que não havia elemento suficiente para dizer se era falsificado ou se era autêntico. Isso porque isso é uma vantagem do nosso método, porque a gente prevê uma faixa de dúvida do exame pericial, uma faixa de incerteza, não incerteza no sentido negativo da palavra, mas incerteza negativa, incerteza científica. Aqui, um gráfico mostrando o tamanho dos diâmetros dessas anilhas. As anilhas que os peritos atestaram como autênticas, de fato, tinham diâmetro, aqui um exemplo das de 3,5 milímetros. Elas estavam, tem um diâmetro em torno de 3,5 milímetros. As anilhas, essa curva azul que sobe e desce muito rápido. As anilhas atestadas como falsificadas, elas começavam em 2,60 e até 6 milímetros de diâmetro. Então, são anilhas que entram e saem no pé do animal com toda facilidade, completamente incompatível com a lógica da atividade de alinhamento legalizada. E muitas anilhas acima de 4,5, acima de 4,5, são essas barras amarelas aqui. Essa tabela é importante. Se vocês seguirem o que eu vou indicar, vai ficar mais fácil de entender. O problema é que eu estou sem o meu apontador aqui, mas na primeira coluna são os diâmetros de anilha. Anilha modelo 3,5, anilha modelo 2,8, anilha modelo 2,2, 2,6, etc. Elas estão nessa ordem porque é na ordem com que elas aparecem nos lausos da Polícia Federal. Então, 29% das anilhas que a Polícia Federal periciou são as de 3,5. 23,8%, 2,8, e assim vai. Nessa outra coluna daqui, são as espécies que ela usa. Então, a anilha 3,5 usada para o trinca-ferro, a anilha 2,8 usada para canário-da-terra e azulão, 2,2 para coleirinho. Na penúltima coluna, o ranking desse animal no número de animais cadastrados no CISPAS regularmente. Então, aqui em cima, o trinca-ferro é o primeiro, o Sporof, Langolensis, aqui no sexto lugar, é o segundo, o canário-da-terra é o terceiro, etc. E na última coluna, o ranking desses animais em que posição que eles estavam nos índices de apreensão pelos órgãos ambientais. Então, veja, por exemplo, o trinca-ferro aqui. Ele é a anilha mais frequente, a anilha dele, a anilha que ele usa, é a mais frequente no trabalho da Polícia Federal, seja a anilha apreendida avulsa ou periciada no pé do animal. Ele tem um índice de fraude de 72%, mais do que a média de 67%, que é naquele gráfico redondo que eu mostrei. Ele é o primeiro no cadastramento do IBAMA, do CISPAS, e é o segundo no ranking de apreensão. qual que é a ideia que eu quero passar? E por aí você vai descendo. Os três animais mostrados como vermelho, eles têm maior índice de fraude e estão, na última coluna aqui em vermelho, eles estão nos primeiros lugares das apreensões. Os animais menos apreendidos, em verde, 24 e 27, o pintacilgo e o bicudo, eles têm um índice de apreensão menor. e, via de regra, aí, no cadastramento, no CISPAS, a regra não é tão certa assim, mas todos eles são muito atrativos. O que eu quero dizer com essa tabela? Que o mesmo interesse que esses animais despertam em criadores legalizados, que não praticam fraude, eles também despertam em fraudadores e em falsificadores de anilhas. E a ONG Renktas, num estudo de 2007, sobre animais da Mata Atlântica, ela fez um comentário lá atrás, sete anos antes do nosso trabalho terminar, um comentário muito pertinente nesse sentido. Vou me permitir ler aqui. Em geral, os animais mais apreendidos pertencem às espécies historicamente mais presentes em residências, vítimas da retirada ilegal da natureza. Essas mesmas espécies, atualmente, podem ser adquiridas de forma legal, bem como outras que estão se tornando moda. Vale lembrar que a liberação quase indiscriminada das espécies passíveis de serem criadas para fins comerciais foi largamente justificada como forma de conter o comércio ilegal de animais silvestres. No entanto, apesar do modismo que leva à expansão do comércio especializado e que usa como propaganda a legalidade dos animais, os elevados números das apreensões apontam para a intensificação do tráfego. Eu tenho plena consciência para os técnicos que vão falar aqui, provavelmente vão abordar esse assunto, da importância da conservação ex situ, de você conservar biodiversidade, nesse caso aqui, pássaros, fora do seu ambiente natural, para muitas situações específicas, de espécies raras, etc. Tenho consciência também que muitos criadores, provavelmente a maioria, não praticam fraudes e nem crimes. Eu até conheço muitos deles, mas eu estou aqui, o nosso trabalho, o trabalho da polícia, mexe com quem está terminando, quem está fazendo coisas erradas. E a gente não pode, se o debate quiser evoluir de uma forma firme, a gente não pode deixar de jogar luz para essa sombra que existe nesse ramo de atividade. Vários artigos estrangeiros de 2001, se uma parte substancial da demanda de consumo for atendida pela criação comercial e a demanda geral não aumentar devido ao mercado legalizado, os produtos legais tiverem custo competitivo a fim de combater os preços do mercado negro, a criação de animais selvagens não depender de populações selvagens de vida livre para repovoamento, e se o esquentamento ou lavagem de produtos ilegais no comércio legalizado estiver ausente. Então, esse é justamente o trabalho da Polícia Federal que é combater o esquentamento e a lavagem de animais selvagens através da falsificação de anilhas. Aqui, alguns exemplos de operações nos últimos anos. Essa aqui, no Espírito Santo de 2012, 5 mil anilhas fraudulentas despejadas no mercado em 12 meses, 15 mil pássaros esquentados em 2014, região de Campinas e Guarulhos, uma outra aqui em 2015, Barueri, São Paulo, essa mais recente, criadores que usavam anilhas falsas do Ibama para vender aves selvagens em 2018, e se a gente jogar no Google, aqui tem Polícia Federal Operação Anilhas Apreensão, 7 mil resultados, não temos 7 mil operações ainda, mas várias dezenas a gente faz por ano, junto com órgãos ambientais do país inteiro, e a gente deve estar acumulando algumas centenas desses trabalhos na última década. Só para terminar, a jurisprudência, qual o entendimento judicial sobre esse caso, eu venho acompanhando, isso aqui é uma pesquisa despretensiosa num site de indexação jurídica, um zoom aqui, perdão, um zoom aqui embaixo mostra cinco decisões, cinco casos no Supremo Tribunal Federal, 171 no STJ, 622 no TRF, e para terminar, um parecer recente de 2017 do ministro Edson Fachin, reconhecendo que quem faz uso de anilhas falsas incorre em falsificação de selo público, em crime federal, artigo 296, e que a presença de anilhas adulteradas configura a situação de ilicitude na manutenção dos pássaros em cativeiros. Muito obrigado pelo tempo, perdão, pena de 296, de 1 a 4. 1 a 4 anos não dá direito à transação penal. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Agradeço a apresentação, Rodrigo. Vamos passar para o próximo, que é o doutor Luiz Fábio Silveira, professor da USP. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, em nome dos deputados Rodrigo Agostinho e Carlos Gomes, cumprimentar todos os deputados presentes, todos os presentes a essa audiência pública. Não vou cumprimentar nominalmente a todos, mas, em nome dos dois, eu cumprimento a todos e aos colegas da mesa. e dizer que, Rodrigo, o que você falou é superimportante, eu gostei muito do que eu vi e você sabe que você sempre pode contar com a nossa força do Museu de Zoologia da USP para combater essa atividade tão nefasta que é o tráfico que todos nós odiamos e temos que combater mesmo. Então, parabéns pela sua apresentação. Então, eu também vou me apresentar brevemente, eu sou biólogo, eu tenho mestrado e doutorado em zoologia e, atualmente, sou o diretor científico do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e sou o curador da sessão de aves do Museu de Zoologia. Então, eu desenvolvo pesquisas com aves silvestres já há mais de 20 anos, tenho uma série de artigos publicados, alunos orientados, enfim, e é um tema que eu acompanho com muita atenção porque eu era representante do Ministério do Meio Ambiente junto ao Conceia, que é o Conselho Nacional do Controle da Experimentação Animal, também aqui em Brasília, um conselho vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações e a gente acompanhou, até quando durou o meu mandato junto ao Conceia, a tramitação desse PL. Então, a gente tem bastante interesse e eu agradeço a lembrança do meu nome para poder falar para vocês aqui hoje. Eu acho que a gente precisa prestar atenção quando a gente olha o texto do PL em algumas palavras que são muito importantes. É um PL bastante curto, bastante sucinto, e ele basicamente diz no seu artigo 1º que fica proibida a criação de passeriformes nativos ou exóticos, então, é importante lembrar dessas duas palavras, em cativeiro em todo o território nacional. Nós vamos recuperar essa informação no final. E aí, a única exceção que é aberta para a criação de passeriformes, então, de novo, passeriformes, no Brasil, fica para animais que seriam criados com finalidade exclusivamente conservacionista para salvar a espécie e promover a sua reintrodução nos seus ambientes naturais. A justificativa desse PL está embasada em uma opinião de que os pássaros devem viver em liberdade e que manter os pássaros em gaiola é um ato de crueldade e é imoral, devendo ser abandonada em favor de formas mais humanas, éticas e sustentáveis de desfrutar dos pássaros e da natureza. Então, é importante a gente ter essas noções sobre esse PL na nossa mente. Só para a gente entender um pouco o tamanho do nosso debate, eu queria lembrar a todos que, felizmente, o Brasil é o país mais megadiverso entre os países megadiversos. A nossa biodiversidade é altamente inexplorada ainda, ela é muito mal utilizada e é cobiçada por todos os países do mundo. Nós somos o país megadiverso, o país com o maior número de espécies de aves. Nós temos hoje, pela última contagem da qual eu sou um dos autores, 1.919 espécies de aves, das quais mais de 1.600 habitam o Brasil, não são espécies migratórias. Mais importante ainda, dessas 1.919 espécies, 277 delas são endêmicas, o que significa que elas só ocorrem em território brasileiro e que, em última instância, a conservação dessas espécies depende só da gente, só do Brasil. É do esforço e da cooperação dos brasileiros que, pelo menos, 277 espécies que só existem no nosso país podem ser conservadas. Por outro lado, e a parte triste de ser um país megadiverso, a gente lida muito mal com a nossa diversidade de aves e também com a nossa biodiversidade em geral. Fato é que o Brasil é líder mundial em espécies de aves ameaçadas. Nós temos 234 espécies de aves ameaçadas e nós estamos agora em plena revisão da lista de espécies de aves ameaçadas e esse número vai aumentar e vai aumentar bastante. Sinal de que a gente continua tratando muito mal esse tesouro que é a nossa biodiversidade. O que chama atenção quando a gente vê o primeiro artigo do PL é falar por que passeriformes. Então, o projeto de lei já proíbe a criação de uma pequena parte dessa biodiversidade. Apenas 55% das aves pertencem a essa ordem dos passeriformes que são os passarinhos, os famosos passarinhos. No Brasil, das 1919 espécies, o PL estaria tratando de cerca de 350, das quais menos de 100, ou seja, menos de 5% da biodiversidade brasileira, são as espécies usualmente mantidas em cativeiro. Todas as outras espécies que são mantidas ficam de fora desse PL. E mais interessante também é que esse PL inclui as espécies exóticas. Então, vai incluir provavelmente em torno de 4 milhões de canários belgas, canários do reino, tantas outras espécies como manons, mandarins, diamantes de gold, dezenas ou centenas de milhões de espécies de passeriformes domésticos que são mantidos há décadas no país. com manejo dominado há décadas. Então, eu não vou nem me demorar muito nesse slide, mas isso aqui é uma filogenia das aves, são todas as ordens de aves, as relações de parentesco, e o que eu estou apontando na seta ali é só o objeto do PL. Então, todas as demais ordens e famílias de aves não estão contempladas dentro desse contexto. E é importante a gente lembrar que muitas vezes o Rodrigo pontuou muito bem a questão do tráfico e é uma coisa que a gente tem que combater todo dia, a todo momento, então toda a força à Polícia Federal, ao IBAMA e aos órgãos do Ministério do Meio Ambiente para continuar coibindo o tráfico, mas hoje, para a ave fauna brasileira, a gente sabe que o tráfico não é a principal ameaça às nossas espécies. A gente tem aqui, esses são os dados retirados do livro vermelho, publicado ano passado, que é a publicação oficial do Ministério do Meio Ambiente a respeito das espécies ameaçadas, e a gente vê que outras atividades humanas, como a agropecuária, expansão urbana, queimadas, extração florestal indiscriminada, elas contribuem para ameaçar uma quantidade muito maior do que onde a gente entra com caça e captura. Por exemplo, caça com os grandes mutuns, jacutingas, jacuzzi, inhambus, várias espécies que são caçadas ilegalmente no nosso país. E a gente tem, então, a concentração, e eu acho que esse slide é muito feliz porque ele vai casar exatamente, e eu nem vi a tese do Rodrigo, casou exatamente com o que ele apresentou naquela tabela, que a concentração de passeriformes mais apreendidas são exatamente essas espécies que são as mais comuns que chegam nos setas. Ou seja, não é uma proporção tão grande quanto a gente pode imaginar. A concentração de espécies hoje capturadas na natureza e apreendidas pelos órgãos ambientais, cerca de 80% vai cair sempre nessas 12 espécies que eu apresentei aqui. A segunda parte do PL, o parágrafo único do PL que coloca que fica permitida a criação de pássaros só com finalidade conservacionista, eu, como cientista, fico muito preocupado porque ela vai ferir de morte, ela vai acabar com uma linha de pesquisa importantíssima no Brasil. Passeriformes, passarinhos, são modelos de estudo para várias pesquisas, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então, ela impacta de maneira importante, ela vai impactar de maneira importante estudos sobre evolução, sobre taxonomia, que é a definição das espécies, vai impactar de maneira importante estudos de sistemática, que é a relação entre as espécies, estudos de conservação, eu vou dar alguns exemplos aqui, comportamento animal, medicina humana, medicina veterinária, zootecnia, nutrição animal e neurociência com consequências para nós, seres humanos. Então, impedir a criação de passeriformes, ela fere de morte a vários campos na ciência brasileira. Está aqui um dos melhores exemplos. Esse passarinho, que é o zebra finch, a tenopígia gutata, é uma espécie de ratinho de laboratório, um animal experimental dentro das aves, muito utilizado na pesquisa. Vocês podem ver, por exemplo, nesse primeiro paper aqui do lado esquerdo, que estudos de neurociência com esse animal têm sido importantes para detectar problemas de fala nos humanos, para entender como esses mecanismos neuronais acontecem na formação do canto, na formação dos dialetos das aves, coisa que é impossível de se obter na natureza, você não tem como estudar isso na natureza, você tem animais em cativeiro que podem ser usados para serem utilizados diretamente em benefício de doenças e de síndromes e de questões relacionadas a humanos. Aqui outros artigos também mostrando estudos evolutivos, inclusive de professores brasileiros, está aqui a professora Regina Macedo da Universidade de Brasília, que faz uma pesquisa importantíssima sobre o comportamento animal utilizando o tisil, uma espécie comum que ela, até pouco tempo atrás, ela terminou esse projeto há pouco tempo, mantinha em cativeiro aqui na Universidade de Brasília. Então, isso eliminaria uma área importante da pesquisa no nosso país. De novo, se a gente fica pensando em ter os passeriformes sendo criados apenas com a finalidade conservacionista, nós vamos ter um impedimento imediato do desenvolvimento de técnicas de manejo, técnicas de nutrição e técnicas de veterinária que vão beneficiar os próprios passarinhos depois. Porque a gente tem que se lembrar que a gente ainda tem empreendimentos no Brasil que causam impactos importantes na fauna, causam impactos importantes na avifauna e que esses bichos vão para centros de triagem, vão ser recebidos por biólogos e veterinários que, se não aprenderam a cuidar desses animais em cativeiro, eles vão morrer de fome olhando para o biólogo e para o veterinário. Então, é muito importante que a gente tenha o desenvolvimento de técnicas de manejo e de nutrição desses bichos. E o Rodrigo lembrou muito bem e o PL fala disso para criar espécies ameaçadas. Você não sai pegando uma espécie insetívora ameaçada de extinção e eu vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Uma das próximas espécies de aves a se extinguir no Brasil é a choquinha de Alagoas, endêmica de Alagoas e Pernambuco. Existem poucos casais em cativeiro e o que está acontecendo? Poucos casais na natureza, perdão. Uma das ONGs mais importantes de proteção das aves no mundo, que é a BirdLife International, ela tem o braço dela aqui, que é a SAVE Brasil, e a SAVE tem nos planos dela criar esse animal em cativeiro. Só que você não pode, e esse bicho nunca foi criado, é um animal insetívoro, nunca foi criado em cativeiro. Se você traz um animal que você nunca criou, você nunca desenvolveu a técnica e traz para a criação um animal ameaçado, a chance de esse projeto dar em fracasso é muito grande. Você tem poucos casais na natureza e vai perder esses casais. Qualquer projeto de conservação começa criando os animais comuns. Você vai pegar um animal insetívoro comum para aprender a criação desse animal insetívoro comum para depois ir criar um animal ameaçado. Da maneira como o texto do PL está, isso não pode ser feito. Obviamente, do jeito que está, ele não vai resolver a questão do tráfico e o que mais me importa, como ex-membro do Conceia, e a gente sempre falava uma vez Conceia, sempre Conceia, a gente está sempre preocupado com o bem-estar animal. e essa questão de simplesmente fazer a proibição não resolve o problema de bem-estar animal, que eu acho que é a questão mais importante que a gente teria que estar discutindo aqui. quais os parâmetros que a gente pode fornecer para quem quer criar ou para quem quer manter, para zoológicos, criadores, pessoas físicas, parâmetros de bem-estar animal cientificamente embasados, cientificamente bem demonstrados, para que os animais possam ter uma boa vida em cativeiro. E, de novo, ela é focada apenas em um grupo restrito de organismos, atualmente menos de 100 espécies no Brasil. E aqui eu queria deixar um exemplo de como a gente com esse PL pode ir na contramão do que está sendo feito no planeta. Essa é uma publicação, eu posso passar os PDFs para os deputados depois, se eles quiserem. Quem assina essa publicação é o doutor Nigel Koller e o doutor Henry Butcher. O Nigel Koller é o presidente da BirdLife International. A BirdLife International é, sem sombra de dúvidas, uma associação que a gente apoia e a mais importante, a mais devotada para a preservação das aves. Para vocês terem uma ideia, a lista de aves ameaçadas que a BirdLife International produz é a lista que a UCN adota no livro vermelho. Então, é uma organização absolutamente respeitada, acima de qualquer suspeita e que defende a preservação das aves. Uma organização que a gente tem grande respeito e grande colaboração. Então, Nigel Koller publica esse artigo há cinco anos atrás, em 2014, e ele lista como animais que devem ser criados comercialmente no mundo. Eles têm uma série de estratégias de conservação para as aves, inclusive a criação comercial como uma estratégia de conservação. E vocês podem ver que, a partir do papagaio cinza, o grey parrot, todas as espécies abaixo são espécies de passeriformes, incluindo espécies ameaçadas, como o pintacilgo da Bahia, o coleirinho, o papo branco, o esporófila palustres, o esporófila cinamome, o cardeal amarelo e açaíra pintor lá de Alagoas. Então, a própria organização que defende as aves nos seus ambientes, enfim, a organização mais importante com relação às aves, faz essa defesa muito clara, muito contundente, sem nenhuma dúvida da importância da criação comercial, inclusive, de passeriformes. Então, como pontos para a nossa reflexão, eu queria deixar que, obviamente, eu como cientista e também como observador de aves, eu não consigo ver uma concorrência entre manter as aves em cativeiro e observá-las na natureza. Eu acho que essas duas atividades não são mutuamente excludentes, elas são, inclusive, complementares, porque os criadores podem aprender muito sobre o comportamento dos bichos na natureza e aplicar para o bem-estar dos bichos no cativeiro. da maneira como está o PL vai eliminar campos da pesquisa científica no Brasil e isso diminui a nossa soberania científica e aqui eu estou falando como cientista, eu acho que nós temos de defender o interesse nacional e o interesse nacional de soberania científica deve ser sempre defendido, ainda mais no momento em que a nossa ciência está sob um ataque muito forte. Ela vai dificultar a implantação de medidas de conservação efetiva, porque vai impedir o desenvolvimento de tecnologias para serem utilizadas em benefício das próprias aves ameaçadas, vai colocar o Brasil na contramão do que vem sendo feito no resto do mundo, a própria publicação da BirdLife International já mostra, me chama a atenção só o fato de ter passeriformes, os demais bichos e demais animais, eu não vou nem colocar as aves, não são tocados por essa questão, não resolve o problema do tráfico e é importante lembrar que nós já temos legislação vigente sobre o tema, então isso também é muito importante e para mim, agora como ex-membro do Conselho e como pessoa preocupada com o bem-estar animal, ela não toca no problema importante que eu acho que é o grande problema relevante que a gente teria que estar discutindo maneiras científicas desvinculando o que é opinião, o que a gente acha do que é um fato científico para poder avaliar o bem-estar dos animais em cativeiro. Ela particulariza só os passeriformes e para mim também de maneira muito preocupante ela não oferece uma porta de saída para os 38 milhões de passeriformes nativos ou exóticos que existem no Brasil e ao não oferecer essa porta de saída me traz uma preocupação adicional na medida em que eu me lembro do que a gente vê na TV o tempo todo do que aconteceu com os jumentos no Nordeste, acho que é um paralelo que me veio, primeiro paralelo que me veio na cabeça, que quando a moto começou a ser mais interessante do que os jumentos no Nordeste, os jumentos começaram a ser abandonados na beira da estrada, morrendo de fome, sendo atropelados, ou seja, não estão preocupados com o bem-estar animal. Então, eu acho que da maneira como está, ele realmente não resolve o problema. Era o meu último slide, então, agradeço ao deputado Carlos Gomes pela convocação, a todos os presentes. Muito obrigado. 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 O próximo panelista é o professor Ricardo Bonfim Machado, do Departamento de Zoologia da UNB, Universidade de Brasília. Com a palavra. Nós estamos fazendo as inscrições dos deputados, para que possam se manifestar ao final. está nas mãos, a lista está nas mãos da assessora Eliane, que é da comissão. Muito boa tarde, deputado Rodrigo Agostinho, deputado Carlos Gomes e demais parlamentares que estão aqui presentes. Boa tarde a todos. A gente vê, pela presença das pessoas, que é realmente um assunto bastante sensível. E eu sou professor universitário, sou da Universidade de Brasília há 10 anos, trabalho no Departamento de Zoologia. Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação e pós-graduação que a minha função como professor não é doutrinar ninguém, não é criar zumbis. A minha função como professor é apresentar temas para os alunos, é estimular o debate, é promover a conexão de ideias, porque a gente quer formar profissionais com senso crítico. Então, essa visão é o que eu vou tentar fazer que a minha visão, a minha posição aqui, não vai ser de definir, falar o que é certo e o que é errado, mas apresentar algumas informações, como foram feitas pelo Rodrigo e pelo Luiz Fábio, sobre coisas que devem ser pensadas e debatidas por um assunto tão sensível quanto este. Então, somente para botar como ponto de partida, a criação de leis, ou a alteração de leis que já existem, elas devem ser feitas pensando, essencialmente, nessa primeira pergunta. Qual é o problema que se quer resolver com a criação de uma lei? Qual é o problema que se quer resolver com a modificação de uma lei? A gente não deve criar novos problemas tentando resolver outros problemas. Então, à medida que está sendo proposta, ela vai ser efetiva, com esse mecanismo legal? Existem outras opções para resolver o problema? Então, acho que todo início de debate sobre projetos de lei devem considerar essas questões, pelo menos na minha modesta visão. Bom, só para lembrar, o Luiz Fábio já falou sobre isso, então, o PL, a objetiva é proibir a criação e a justificativa é que manter animais em cativeiros é ruim. Talvez a premissa que a gente pode extrair da justificativa do prazer de lei é que, se você acaba com o cativeiro, você inibe o comércio e inibe a captura na natureza e, por isso, não vai ter mais bicho em cativeiro. Então, você fica nesse ciclo para tentar resolver o problema de não acabar com a criação de animais, de aves, especialmente para seriformes, em cativeiro. Então, quando a gente analisa o projeto de lei, qualquer pessoa que você perguntar a opinião da pessoa, a pessoa, se não tiver nenhuma informação, ela vai pela paixão, ela vai pelo tipo de sensação. Então, eu fiz, por brincadeira, eu fiz uma enquete no tweet e mandei um tweet para verificar. Falando que eu estaria aqui hoje, participando dessa audiência, e queria saber qual seria a opinião das pessoas em relação à proibição de criação em cativeiro de parceiro de fome. 76% das pessoas disseram que a ideia é pertinente. Mas eu comparo esse resultado, que seria bastante esperado, porque quem não está envolvido na questão se manifesta de acordo com a sua primeira opinião. É como se você perguntasse para os paulistanos o que eles acham da conservação da Amazônia. Eu acredito que muita gente vai ser favorável, porque as pessoas não vivem lá. Por exemplo, paulistano não vive na Amazônia. Então, é normal que você tenha esse tipo de resposta. Mas isso aqui é só para ter uma noção. Então, para a gente tentar dar mais informações para que o debate realmente seja frutífero, a gente tem que considerar alguns aspectos. Então, o Luiz Sábio já mostrou essa informação, que o Brasil é o campeão mundial de aves, e os parceiro de fomes representam mais da metade de todas as aves que nós temos no país, mas nós temos também outros grupos que são, inclusive, alvo de criação em cativeiro. Por exemplo, papagaios, araras, periquitos. Então, todos os representantes da família, que a gente chama de pistacírios, eles são muito procurados pelo comércio ilegal, pelo tráfico de animais, são criados em cativeiro. Todo mundo gosta de ter um papagaio em gaiola. E esse tipo de grupo de aves estaria fora do projeto de lei, e isso é uma coisa que a gente tem que ponderar. Bom, também falando algo que o Luiz Sábio falou, o alvo do projeto de lei seriam somente as aves canoras, que representam a minoria dentre os parceiro de fomes. A maior parte dos parceiro de fomes, as aves não canoras representam 65% dos parceiros de fomes, elas não são alvo de criação em cativeiro, porque são espécies difíceis de serem criadas. Espécies insetívoras, espécies que comem invertebrados, espécies que são muito específicas em termos de alimentação, então elas são difíceis de serem criadas. A maior parte dessas espécies, arapaçus, todos os parentes de chão de barro, papaformigas, papamoscas, guaracabas, tangarás, todos esses animais não são criados em cativeiro, mas eles estariam dentro da lei, dentro desse projeto de lei. Mas o objetivo principal da lei seria, eu acho que é essa minoria formada pelas aves canoras. Bom, a pergunta que a gente inicialmente gostaria de fazer, e para estimular o debate, é se o comércio é uma ameaça para as aves? O Luiz Fábio já demonstrou que não é a principal... Amigo, é melhor você desligar o celular ou botar no modo silencioso, por favor. Bom, quando a gente olha o comércio ilegal de aves, a gente vê que duas das espécies mais visadas pelo comércio ilegal, ou pelo comércio em geral, os pistacídeos, especialmente o papagaio verdadeiro e o trincaferro, são aves que não são consideradas ameaçadas de extinção. Então, para essas aves, apesar da pressão do comércio ilegal, essa pressão não tem se traduzido em ameaça para as espécies. Elas são consideradas não ameaçadas. Por quê? Basicamente porque são espécies que têm ampla distribuição, ocorrem em vários locais do país e fora do país também, e são espécies que a gente estima que elas tenham grandes populações. Então, essa pressão humana não está afetando essas espécies, mais do que, por exemplo, a perda de habitat, a perda dos aquisistemas que elas necessitam. Por outro lado, nós temos espécies que são ameaçadas de extinção, pintor verdadeiro ou bicudo, são níveis diferentes de ameaça, um está criticamente em perigo, que é o caso do bicudo, e o outro está vulnerável, mas a estimativa é que nós tenhamos na natureza um pouco menos de 10 mil indivíduos do pintor verdadeiro, com a espécie típica do Nordeste brasileiro, da matata clássica do Nordeste, e o bicudo, a estimativa é que, na natureza, a gente tenha menos de 250 indivíduos maduros capazes de reproduzir. Por que as espécies estão ameaçadas? Por causa da intercorrência do comércio ilegal? Porque são espécies de distribuição restrita e com populações pequenas. Então, qualquer retirada de indivíduo para essas espécies é uma causa bastante preocupante. Nós temos casos onde é importante que exista população em cativeiro. Então, população em cativeiro é uma estratégia válida, uma estratégia eficaz para a gente salvar espécies da extinção. Eu vou só dar dois exemplos bastante simbólicos, são ícones de estratégia de conservação, que é uma espécie não brasileira, mas é o condor da Califórnia, que estava extinto na natureza e só existiu indivíduo em cativeiro. Ele foi reproduzido e os indivíduos foram reintroduzidos. E, no caso brasileiro, o mico-leão-dourado, endêmico da Mata Atlântica, onde uma população em cativeiro que estava localizada fora do Brasil foi utilizada para recuperar a população ou as populações do mico-leão-dourado. Hoje é uma espécie que melhorou um pouco o seu status de conservação. Ele continua ameaçado por causa do ambiente que ele está, mas são dois exemplos onde o uso de animais em cativeiro é importante para manter a conservação da espécie. E esse é um ponto que eu vou tentar fechar na apresentação com uma sugestão, uma proposta aqui para a Comissão de Meio Ambiente. Bom, especificamente falando do bicudo, o bicudo é uma espécie que tem... Hoje são reconhecidas duas populações, uma população mais ao norte, no Brasil, que pega Belém, pega Goiânia Francesa, Suriname, e uma população mais ao sul do Brasil, que pega parte da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Distrito Geral, Minas Gerais e assim por diante. Então, de acordo com os dados do IBAMA, do Cadastro Nacional de Animais em Cativeiro, existem 880 mil indivíduos criados por aproximadamente 49 mil criadores. A população na natureza é menos de 250 indivíduos. E a população em cativeiro é de 181 mil, pelo menos, quando os dados foram 300 mil. Então, a população em cativeiro é várias vezes maior do que a população na natureza. Isso nos leva a pensar, por exemplo, como manejar, como usar esse plantel para salvar a espécie. Ou seja, se o que está escrito aqui é verdadeiro, é verdadeiro mesmo? Criar é preservar? Então, talvez essa seja uma das saídas, uma das estratégias para que os criadores reassomam um papel mais importante na conservação da espécie. Porque acho que esse é o objetivo maior nosso, manter as espécies. Porque nós gostamos das espécies. Nós não queremos que as espécies se extinguem. Então, a gente tem que usar todo o nosso conhecimento científico, o nosso conhecimento prático, para proteger as espécies. Então, o caso do Bicudo, é um manuscrito que eu e o Luiz Fábio somos coautores. Nós avaliamos qual seria o número mínimo de indivíduos que deveriam ser soltos na natureza para formar populações estáveis ao longo do tempo. Então, nós achamos que em torno de 12 casais seria suficiente para iniciar populações em diferentes partes da área de distribuição antiga da espécie, obviamente no ambiente que a espécie prefere, que são áreas associadas com veredas. Então, com o mínimo de população ou de indivíduos soltos na natureza, a gente conseguiria recuperar a população do Bicudo, como um dos exemplos que a gente poderia fazer. Então, em resumo, o que eu gostaria de apresentar para o debate aqui, eu acho que o PL tem um alcance muito limitado na solução do problema que ele está abrangendo, que é manter o indivíduo em cativeiro. Eu acho que, por exemplo, evitar a perda dos ambientes naturais das espécies teria um impacto muito maior em todos os grupos, por exemplo, o projeto de lei. O PL que está no Senado, eu acho que já foi até suspensa a tramitação, mas ele estava propondo extinguir a reserva legal, ou seja, acabar com os ambientes nativos dentro das propriedades rurais, e isso seria uma tragédia para manter populações de animais na natureza. Eu acho que toda criação em cativeiro, incluindo o comercial, tem que ter um objetivo voltado para a conservação da espécie. É muito bom ter os indivíduos em cativeiro, é muito bom você observar um bicho cantando, mas tem que ter uma contrapartida que deve ser voltada para a proteção da natureza. Então, eu acho que criar é preservar, então vamos colocar isso em prática. E, por fim, eu acho que a manutenção do controle em cativeiro de fiscalização deve ser continuada pelos problemas que o Rodrigo já apresentou aqui. Acho que os próprios criadores devem fazer a sua triagem de separar aqueles que são os maus criadores e são os traficantes daqueles que são sérios. Era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção e pelo tempo. Obrigado, professor Bonfim Machado. professor do Departamento de Zoologia da Unibê, Universidade de Brasília. Nós vamos agora ouvir o último palestrante dos que compõem a mesa, diretor da COBRAP, Confederação Brasileira de Pássaros Nativos. E, depois, nós já temos aqui uma lista de deputados inscritos para fazer pergunta ou alguma intervenção. Já peço a gentileza dos deputados, quando forem se manifestar, que, por gentileza, se limitem, façam esforço, eu sei que não é fácil, de pelo menos três minutos, porque nós temos muitas pessoas que irão e deverão se manifestar acerca do tema. Então, passa a palavra já de pronto ao Sebastião Roberto. Boa tarde a todos. Cumprimentando os deputados, eu gostaria de agradecer muito ao deputado Carlos Gomes por dar a abertura de todos aqueles que praticam a criação legal em ambiente doméstico. Sebastião, só um pouquinho. Pois não. Eu peço a colaboração do plenário, por gentileza, porque essas falas serão imprescindíveis para gerar consciência da comissão, dos parlamentares e, quem sabe, até desta audiência pública começar a trabalhar um substitutivo desse projeto, atacando pontos que realmente precisamos atacar no sentido da conservação, de criação legalizada e tudo mais. Então, seria muito importante a colaboração de todos com o silêncio, por gentileza. Obrigado. Perfeito. Retomando, deputado Carlos Gomes, cumprimento o senhor em referência a todos os demais deputados e agradecer muito essa oportunidade daqueles que praticam a criação legal de poder mostrar o panorama daquele que é o nosso trabalho e de amor às aves e um trabalho de preservação das espécies. A sociedade brasileira, às vezes, indiscrimina os criadores legais e confunde com os ilegais. Todos que estão aqui são criadores legais. As premissas básicas da nossa instituição, nós representamos as federações legalmente constituídas no Brasil. Não representamos nenhuma instituição apócrifa ou algum dono de clube ou aquele que tira proveito da criação. Não representamos. Em todos os nossos fóruns de discussão com os presidentes de federação, nós temos duas vertentes básicas que nós pretendemos atacar e estamos fazendo. Que é, primeiro, somos contra qualquer tipo de maus tratos. E, segundo, os traficantes são nossos inimigos. Perfeito? Então, nós precisamos desenvolver e aprimorar políticas públicas que auxiliem o nosso trabalho para que nós possamos contribuir com projetos de reintrodução e projetos de conservação. Eu vou fazer uma apresentação rápida, mas eu gostaria de frisar bastante que o nosso segmento, fazendo uma análise intrínsega, nós temos toda a parte legal envolvendo, que eu vou falar rapidamente, a parte acadêmica foi muito bem explanada pelos professores, a parte cultural, a parte econômica e a parte ambiental. Nós deveremos analisar o projeto de uma forma como um todo, quais são os impactos. E a mais importante dela que a gente vai discutir nesse fórum é a parte ambiental. Na parte legal, a gente precisa relembrar que tudo começou lá em 1943 e evoluiu até nos dias de hoje, com o Código de Caça, em 1943. Em 1945, o Ministério da Agricultura publicou a lista das espécies que poderiam ser capturadas, poderiam ser caçadas. Em 1967, veio a Lei de Proteção à Fauna, fazendo com que os animais passassem a ser bem da União. Em 1972, veio a concessão do registro do IBDF para tentar mostrar e separar aqueles que eram autorizados a caçar daqueles que não eram autorizados. Começou os primeiros registros. Em 1975, era necessário a autorização expressa para a caça. Em 1976, começou o registro das entidades. Em 1988, para capturar alguma espécie na natureza, para matrizes, era necessária a autorização especial de captura já pelo IBAMA. Para trás, era tudo IBDF. Em 1991, saiu uma lista restringindo quais as espécies poderiam ser criadas em cativeiro. E começou a primeira introdução das anilhas fechadas, começaram em 1991. em 1996, o trânsito de anilhas abertas, que eram cedidas pelo IBDF, cessaram e começaram a criação das novas anilhas ainda fornecidas por clubes, já com os emblemas das unidades federativas. Em 2001, o IBAMA promoveu o recadastramento de todos aqueles que criavam passeio uniforme em cativeiro e começou a fazer um importante controle das anilhas. ali foi o começo de um divisor de água, de um processo evolutivo que ainda tem que ser implementado. Começou tudo em 2001. Em 2002, foi o final do recadastramento, em 2003, foi criada a plataforma CISPAS, que foi uma das sugestões de vários grupos de trabalho que as entidades participavam. Naquela época, nós já tínhamos começado um embrião de um projeto para poder cadastrar os criadores. Em 2005, foram criadas as anilhas com padrão alfanumérico, que até então eram fabricadas com bienes. O IBAMA, para facilitar a distribuição, implementou o alfanumérico. De 2007 até 2009, se recapitularmos, houve uma interrupção do cadastro de criadores e terminou-se o prazo de transferência de anilhas de federação. Em 2010, foi criada a IN15, a IN15 veio com regras muito restritivas, ela foi longamente debatida pelo setor e começou também o credenciamento de anilhas. Por que estou falando que foram muito restritivas? Ela criou alguns artifícios que atrapalhavam a criação em ambiente doméstico e em detrimento ou favorecendo aquele que continuava praticando crimes. Em 2011, foi publicada a IN10, o setor debateu com o IBAMA e evoluiu bastante as normas. E ressalta-se que de 2011 para cá, em função da proposta de resolução que ainda está tramitando no CONAMA, a resolução 394, que especifica as espécies que podem ser criadas como animais de estimação, de lá para cá nenhum empreendimento de fauna foi criado no Brasil. Então, nós estamos todos esses anos, desde 2008, que foi a resolução, fazem 11 anos, trabalhando nisso e esperamos que a Câmara Técnica de Biodiversidade aprove o mais rápido possível, que vai ser um dos instrumentos de oferta legal dos animais que poderão ser criados como animais de estimação ou companhia. Ressalta-se que em 2011, com a LC 140, os estados optaram ainda continuar na Plataforma Nacional, que é um importante instrumento, porém, alguns estados estão desenvolvendo leis próprias e que, ao nosso ver, precisaria ser equalizada para que a gente não tenha um Brasil fracionado. E nós estamos apoiando toda e qualquer ação que venha fazer o aprimoramento e a evolução legal. Vou falar de algumas proposituras que passaram nessa casa. o Decreto Legislativo de 1994, ele aprovou o texto da conversão da biodiversidade biológica e reconheceu a criação ex-citro como importante instrumento de conservação e que já foi pronunciado bastante pela academia. Também, em 1975, essa casa aprovou o texto da Convenção das Sites. A Convenção trata do comércio de parceriformes entre os animais desmenaçados de extinção e, de forma alguma, proíbe qualquer tipo ou desaconselha a prática da criação ex-citro. Ressalta-se também que, em março de 2006, a CPI do tráfico fez a seguinte recomendação no seu relatório. a criação e o comércio de animais silvestres como uma atividade regular que observe todos os requisitos e normas ambientais e legais como um todo, deve ser incentivada para o poder público. O que nós, criadores, buscamos hoje? Nós buscamos que o poder público assuma e que tenha condição de fazer projetos de reintrodução, exemplo do que foi feito, projeto pilotado pela USP, pelo professor Luiz Fábio do Bicudo, lá na região de Bauru, dos projetos de reintrodução que estão acontecendo em Minas, do importante projeto que está sendo desenvolvido pelo Ibama de Goiás com seleção genética. Então, nós precisamos do poder público. Por quê? Material genético nós temos milhões para poder fornecer para projetos. E, para isso, a gente precisa do apoio do poder público. A forma acadêmica ficou muito bem explanada. Eu vou passar rapidamente, mas, assim, diversos artigos apontam que a criação em cativeiro é uma estratégia de conservação. Perfeito? Tudo aquilo que se cria em cativeiro, hoje, um animal criado em ambiente doméstico, a longevidade dele é muito maior do que é o animal que fica sob estresse da natureza. Então, nós temos um banco genético muito grande. A reprodução em cativeiro pode ser até o último recurso para as espécies que estão ameaçadas em extinção. Também, nós temos diversos estudos científicos da academia que os pássaros criados em ambiente domiciliar possuem, eu já comentei, a longevidade muito superior àqueles que vivem em vida livre. Então, conclui-se que o trabalho da habitabilidade dos pássaros em ambiente doméstico, procedimentos corretos, associados a processos corretos de nutrição, manejo, seleção genética, possibilitam as sanidades das aves que fazem com que elas tenham um processo reprodutivo muito maior até do que tem na natureza. Agora, uma das coisas que a gente não pode deixar de ver é o aspecto cultural disso. A criação de animais faz parte da sociedade humana desde o início da civilização. Não é só o passarinho, eu tenho outros bichos, isso faz parte da cultura do mundo. É uma prática comum em todas as culturas. E a criação de parceriforme é uma atividade sociocultural desenvolvida no país e nos países de primeiro mundo, principalmente na Europa, que incentiva a criação em ambiente doméstico. E não existe nenhum país no mundo onde essa atividade é proibida. Nós tivemos circulando algumas reportagens, mas que eram processos judiciais que proibiam a criação em outros países, que proibiam a captura e qual já é proibido no Brasil e somos plenamente a favor. A criação de animais ajuda até o envelhecimento. Em abril, agora, sai uma importante matéria do Estadão que fala que o animal de estimação ajuda o envelhecimento saudável. O que acontece com o idoso hoje? Ele forma o filho, ele aposenta, ele fica na casa e, às vezes, o prazer dele é cuidar do seu animal de companhia. Se a gente analisar, 90% dos idosos, segundo a Universidade de Michigan, 90% dos idosos possuem cães, gatos ou passeriformes. E 80% deles reduzem o nível de estresse, do isolamento social, coisas muito importantes. Agora, não é só o idoso que a gente tem que pensar. aqui está um exemplo de um torneio, um encontro de pássaros em 1955 em Ribeirão Preto, que era o hobby e o início das exposições. E aqui a gente tem o início do contato com o animal de estimação. Nós temos uma criança alimentando o filhote de bicudo, provavelmente. O contato muito natural com os animais, tudo em recintos grandes, adequados, com banhos de sol. Nós temos que estimular esse bem-estar. É papel nosso esse. Outra coisa é o seguinte, cada animal de companhia que é criado por nós, eles têm recintos diferentes de transporte, de exposição, recintos de manutenção, recintos de condicionamento físico para aqueles que competem. Então, nós temos uma série de recintos que precisam ser referendados. Agora, o mais importante é o seguinte, o PL, só o PL 3264, ele fala de passeriformes nativos e exóticos, porém, o projeto 1487 do Newton Tato, que foi apensado a ele, altera a lei 5.197 e fala proibido gaiola. Então, esse número sobe para 39 milhões e 800 mil aves que nós temos no Brasil. 39 milhões de aves que nós temos. a gente está falando disso aqui, pessoal, é da criação legal, da criação legal. Imagine o que tem por fora naqueles que a gente tem que combater. Como aspecto econômico, é importante saber o seguinte, o Brasil é o segundo maior país do mundo na população de animais de estimação, seja cães, gatos, aves, canoras e ornamentais. É o segundo maior país do mundo em faturamento e o quarto em número de animais de estimação. só para ter uma ideia, nós estamos falando em uma economia do setor pet de 34,4 bilhões de faturamento. Sabe o que isso significa? É superior ao faturamento da indústria de linha branca no país. São apenas 34 bilhões. E esses 34 bilhões, só para ter uma ideia, o que movimenta na economia, ele gera entre empregos diretos e indiretos, 2 milhões de empregos no país. É muito importante para que a gente reflita sobre isso. E sobre o aspecto ambiental, eu acho que é o principal que a gente tem que ver, que é o seguinte, vamos analisar o PL friamente. A legislação ambiental considera crime de soltura das aves na natureza. O artigo 25 do decreto 6514 declara que é crime ambiental. Agora, a propositura traz um flagrante muito grande, porque ela fala que o animal tem que ser solto. Se ele tiver que ser solto, nós iremos cometer o maior crime ambiental da história quanto para ser reforme. Nós temos 39 milhões de aves, então nós precisamos conhecer a realidade do que é um setas, a realidade do que é um cras, saber se o poder público pode assumir todo esse passivo, que hoje é custeado por nós criadores legais. e volto a dizer, somos contra qualquer tipo de maus tratos e somos contra o tráfico de animais. Toda e qualquer propositura que venha nesse favor é o que nós queremos e que nós necessitamos do apoio. E o último, fechando, deputado, tem uma propositura nessa casa, desde a CPI do tráfico, PL 347 de 2003, que está pronto para ir para plenário, que é o agravamento das penas contra os crimes ambientais. Então nós precisamos muito, especialmente do presidente da comissão, que consiga fazer com que esse PL realmente vá a plenário, porque nós temos que colocar um divisor de água, separar o joio do trigo. Está bom, pessoal? Muito obrigado. Nós vamos abrir a palavra agora primeiro para os deputados, depois nós vamos responder algumas perguntas e abrir para a plateia. Por conta do adiantado da hora, eu vou pedir para que as manifestações sejam de no máximo três minutos, até porque nós temos hoje sessão deliberativa marcada para a tarde. Se o deputado não estiver presente, a gente vai continuando a lista e depois retorna assim que o deputado retornar para a reunião. Primeiro, o deputado Darcy de Matos de Santa Catarina com a palavra. Senhor presidente, eu solicito a vossa excelência que junte o meu tempo de três minutos com o tempo da liderança do meu partido para que eu possa explicitar uns minutos a mais sobre esse tema tão importante para o Brasil. Eu particularmente sou contra esse mecanismo previsto no nosso regimento, mas eu vou deferir o seu pedido, só que vai atrapalhar o nosso horário, mas está autorizado cinco minutos como tempo de liderança. Obrigado. Senhor presidente, eu quero falar como coordenador da bancada PET da Câmara dos Deputados e quero iniciar, senhor presidente, afirmando que a minha exposição de forma alguma vai atrapalhar quem quer que seja. Meu objetivo de estar aqui em Brasília é ajudar o Brasil e ajudar todos os segmentos do nosso país. Quero lamentar que nós temos aqui, senhores e senhoras, 18 membros efetivos da Comissão do Meio Ambiente e 18 membros suplentes. Eu não sei se nós temos presente aqui suplentes e efetivos mais do que cinco. Isso é um dado preocupante, presidente, porque nós vamos daqui a alguns dias votar o projeto da maior importância para o Brasil e talvez hoje que era o momento para a gente debater, entender, contextualizar o assunto, nós não estamos conseguindo cumprir esse papel. Dito isso, senhor presidente, eu quero lembrar que os criadores de pastos que estão aqui, alguns de Santa Catarina, outros do Brasil inteiro, são criadores, são brasileiros que cumprem a lei, são brasileiros legalistas. Eles são criadores em cativeiro, praticam atividade ilícita, amparada por lei, senhor presidente, além de apoiada por tratados internacionais ratificados pelo Brasil. O Congresso Nacional, senhor presidente, todos sabem, por meio do decreto legislativo número 2, de 3 de fevereiro de 1994, aprovou o texto da Convenção da Diversidade Biológica. Portanto, todos que estão aqui são brasileiros, trabalhadores, cumpridores da legislação. E aí eu lamento profundamente e discordo desse projeto de lei 32.64.2015 intempestivo, inoportuno. Por quê? Porque ele, de forma flagrante, ele tenta criar um precedente no Brasil, proibindo a criação em cativeiro, sendo que, praticamente, me parece que todos os países desenvolvidos do mundo autorizam a criação em cativeiro. Nós vamos reinventar a pólvora do Brasil, senhor presidente? Nós vamos trabalhar contra a realidade mundial mais do que isso? Em Santa Catarina, quando o deputado estadual, eu fui autor da Lei 17.491, que criou um regramento, é o único Estado do Brasil ainda, espero que possa ser copiado pelos demais, que criou um regramento jurídico, um arcabouço jurídico, que regra a criação, a comercialização e a realização de torneios naquele Estado. Derrubamos o GTA, porque não há necessidade, porque os dados que o órgão fiscalizador necessita, já está no sistema, não há necessidade. Primeiro Estado do Brasil. Nós estamos falando, senhores e senhoras, de um segmento que tem 500 mil criadores. de um número de aproximadamente 38 milhões de aves no Brasil oficiais. Nós estamos falando na casa de 120 mil empregos no Brasil, que é essa cadeia que esse setor cria, proporciona e gera por ano um faturamento de 1,7 bilhões de reais. Está certo? Num PIB de 34 bilhões. Ora, senhor presidente, eu quero também dizer que esse projeto de lei, se fosse aprovado, quem é que assumia a responsabilidade da destinação desses 38 milhões de aves no Brasil? Soltar na natureza é crime. Quem é que ia se dispor a praticar o crime ambiental? Ora, se você liberar na natureza uma ave que não tem condição de sobrevivência, você pode ser caracterizado como maus-tratos, senhor presidente. Quem é que vai assumir a responsabilidade da morte dessas aves porque a União, os Estados, o município não tem condição de assumir. Então, esse projeto é um projeto que vem na contramão da história. Senhor presidente, mais do que isso, os inimigos dos criadores, os inimigos da natureza, não somos nós aqui criadores. Os inimigos são claros e tem endereço. É o uso discriminado de agrotóxicos no nosso país. Mais do que isso. É o desmatamento desenfreado do nosso país que não tem uma fiscalização adequada. O senhor é especialista, presidente, e sabe do que eu estou falando. Os inimigos não estão aqui nessa sala. Aqui nós temos brasileiros, trabalhadores, criadores, cumpridores da lei. os inimigos são os traficantes de aves que no mundo é o terceiro maior tráfico perdendo para drogas e armas. Os criadores são eminentemente preservacionistas. É cultural a criação, promove o lazer, gera o emprego, aquece a nossa economia e, portanto, tem e merece o nosso respeito. Esse projeto, senhor presidente, esse projeto o presidente Rodrigo Maia mandou para a Comissão de Economia, mas esse fórum aqui ambiental, essa comissão, é o fórum adequado da maior importância para tratar desse projeto. E aí eu faço um apelo aos nobres deputados para que nós possamos rejeitar esse projeto de lei 32.64 barra 2005 porque ele é um projeto que está na contramão da história mundial. Os demais países autorizam, como foi dito aqui por aqueles que me precederam, cientistas e técnicos e professores, se não fossem os criadores, muitas espécies já teriam sido extintas do nosso país. Em alguns estados já temos projetos embrionários da reinserção de pássaros de algumas espécies na natureza. Concluindo, por favor. As palavras, senhor presidente, agradecendo essa oportunidade e fazendo um apelo a todos os parlamentares para que nós possamos proporcionar essa oportunidade aos criadores que continuem cumprindo a lei e que continuem preservando os pássaros do nosso país das espécies. Muito obrigado. O próximo é o deputado Nery Geller. Próximo, o deputado Zé Carlos. Deputado Zé Carlos, três minutos, por favor. Senhor presidente, deputado Carlos Gomes, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os convidados aqui presentes, todos os criadores, representantes de entidades. Eu não vou aqui tratar dos aspectos técnicos, obviamente, porque não tem essa capacidade. Foi muito bem explicado aqui por o doutor Luiz Fábio, tratar dos assuntos econômicos aqui, legais, que também foi explicado aqui, muito bem explicado pelo doutor Sebastião Roberto, mas eu entendo claramente que esse projeto de lei, o deputado Carlos Gomes, sim, parabenizá-lo por esse momento importante de trazer para essa casa esse debate, para que não se leve para aquele plenário um projeto de lei cuja a essência possa ser mal compreendida e se leve a muitos pais de famílias a não ter o que colocar arroz e feijão na mesa por conta de um projeto de lei que na sua intenção eu até acho que possa ser a melhor possível, mas na prática não é. Não é. Na prática, em vez de preservar, vai sacrificar. e aqui eu posso claramente repetir o que já foi dito aqui, como exemplo dos canários belgas. Como exemplo, no momento que essa lei fosse aprovada e que com certeza não vai ser, quantos milhares, quantos canários nós estaremos matando, sacrificando, porque não tem condição de sobreviver na natureza. Eu tenho certeza que não é isso que a essência desse projeto quer. com o aspecto econômico, quantos pais de famílias perderão seu emprego e na situação atual que o país vive, será que é isso que o país quer, será que é isso que essa casa quer? Aumentar o número de desemprego, aumentar, diminuir a arrecadação das empresas que arrecadam ou que contribuem para os estados, para os municípios, com a venda dos produtos, cujo valor já foi aqui bem explicado pelo doutor Sebastião Roberto, com certeza não. Mas é isso que nós queremos aqui pautar essa discussão. E aqui eu lamento que não tenhamos aqui tantos deputados para que essa discussão possa ser internalizada e nós tenhamos a consciência de que temos é que preservar e não sacrificar. E esse projeto de lei com certeza vai, não na sua essência, não na sua intenção, mas na sua prática, vai na contramão daquilo que o país precisa e daquilo que nós que criamos, que queremos preservar, desejamos, na legalidade, com todo o aparato legal possível, continuar preservando, como está ali escrito nas camisas, criar realmente é preservar. E esse projeto de lei não vai nesse sentido. E essas minhas colocações, senhor presidente. Obrigado, deputado. Gostaria de registrar também aqui a presença do deputado Rodrigo Coelho, deputado Átila, ambos do PSB. Próximo deputado inscrito, deputado Lucas. Lucas, com a palavra. Alô. Alô. Oi. Pronto. Quero saudar o presidente, deputado, meu conterrâneo, Carlos Gomes. E de forma muito breve, em virtude dos três minutos, eu quero dizer, presidente, ao público que está, que nós temos no nosso país, infelizmente, uma prática para resolver problemas, punir quem trabalha dentro da legalidade. E eu acho que esse projeto, ele deixa muito claro isso. Eu, lá no Rio Grande do Sul, por muito tempo, debati esse tema como deputado estadual. E o contrabando, o tráfego e a captura ilegal de pássaros faz com que se venha a buscar alternativas dentro da condição daqueles que trabalham dentro da legalidade e que querem estar de acordo com a legislação brasileira. Os criadores de pássaros, eu quero dizer que, de forma muito clara e tranquila, eu não crio pássaro, não tenho nenhum pássaro, apesar de, no nosso estado, até ter cultura de ter animais em casa, mas eu me deparei há muitos anos atrás com o pedido dos criadores de estarem dentro da legalidade na mudança da legislação em que eles não poderiam e não tinham fornecimento de anilhas a partir do nascimento desses animais, eles acabavam ficando criadores ilegais. E vieram pedir um socorro para os deputados estaduais naquele momento para que eles pudessem entrar e estar de acordo com a lei porque eles prezavam não apenas pelo seu CPF, mas principalmente pelos seus animais. E eu acabei conhecendo os criadores em que tratam esses animais como membro de sua família. E eu acompanhando esse debate, eu vejo que nós, nos dias de hoje, se tivermos esse projeto aprovado, e já foi dito aqui, estaremos cometendo, quem sabe, o maior crime ambiental da história do país. E a pergunta que fica, e aqui foi recheado de perguntas, mas a pergunta que fica é se nós proibirmos a criação, nós vamos efetivamente aumentar o número de animais na natureza? Eu tenho dúvida, eu tenho certeza que não. Eu tenho dúvida que será o contrário. Nós tivemos aqui exemplos, e aí o exemplo nessas reuniões que tivemos esses dias, da reintrodução da ararinha azul na natureza foi a partir de criatórios em cativeiro que conservaram a espécie e agora nós teremos a reintrodução de uma espécie extinta na natureza. Portanto, presidente, nós temos a obrigação de combatermos, sim, o crime ambiental, de combatermos, sim, o tráfico de animais, a captura ilegal, principalmente a falsificação de anilhas. E nós tínhamos que estar debruçados nesta comissão, nesta casa, para punir estas pessoas que trabalham de forma ilegal e que colocam pessoas decentes, famílias inteiras, pessoas que prezam pelo seu sobrenome na ilegalidade ou querendo encaminhar para a ilegalidade e, principalmente, fazendo com que essas pessoas acabem, muitas vezes, com seu sustento de vida e, acima de tudo, na condição de preservar a natureza. Porque o criador de pássaro legal, ele preserva a natureza. Essa é a pura realidade. E eu quero... Não sou membro dessa comissão, mas, apesar de um admirador dos criadores de pássaro, eu quero deixar aqui, de forma muito clara, podem contar com o meu trabalho e com o meu apoio. Um abraço a todos. Muito obrigado. Próximo deputado inscrito, o deputado Ricardo Izar. Cumprimentar o presidente Rodrigo Agostinho, o deputado Carlos Gomes. Esse projeto, ele tem o melhor das boas intenções do projeto, mas, realmente, tem um grande problema que é a questão do que fazer com os pássaros que existem hoje no mercado, a questão dos exóticos, principalmente. E aí, o doutor Luiz Sábio colocou aqui algumas ponderações sobre isso. Eu queria perguntar para o doutor Luiz Sábio se a supressão do texto do nativos ou exóticos resolveria esse problema, para a gente poder chegar a um consenso nesse texto. Eu, que, por um tempo, fui relator do projeto na Semades, agora ele foi para a CEDEIC, mas eu queria, eu acho que o texto pode ser adequado e eu queria ter a tua opinião sobre isso. O Rodrigo, da Polícia Federal, foi falado aqui que as penas são muito brandas. A gente tem projeto tramitando na Câmara que aumenta de um a cinco anos de reclusão, no caso de tráfico de animais silvestres, que é um projeto de nossa autoria e que, infelizmente, não tramita na casa por pressões diversas, mas queria até pedir para os pares ajudarem a gente a fazer isso ser conduzido mais rapidamente. E o senhor colocou aqui que 70% das apreensões de anilhas são falsificadas. É como melhorar, como resolver esse problema? É isso que eu queria. Não queria os dados, eu queria saber como melhorar isso. No texto, também, a inclusão de pesquisas, melhoraria o texto, onde o senhor colocou no parágrafo segundo. O tráfico ilegal, ele acontece mais frequentemente com as aves que são comercializadas. Isso não significa que o comércio incentiva o tráfico, é isso que eu queria entender direito. Aí o senhor colocou aqui na questão dos jumentos, que os jumentos foram soltos por causa da moto. Mas qual seria a solução? Seria prender eles de novo e continuar procriando? É um problema sem fim. Tem o começo, tem o meio, tem o fim, mas esse problema não tem... A mesma coisa não aconteceria com os pássaros. E o senhor falou da questão, foi colocada aqui por alguns parlamentares, a questão cultural. A questão cultural, a gente vê que na Espanha, a vaquejada era cultural, o circo com animais era cultural. E tudo isso se muda, tudo isso se evolui. A questão científica, a mesma coisa, a gente vê países como Holanda, como Suécia, abrindo mão das pesquisas com animais. Se a gente quer um país desenvolvido, a gente precisa passar por uma evolução. Essa evolução, ela vai pelo respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Então, eu acredito que a evolução, ela pode suprir essas necessidades. E foram dados os números aqui do comércio pelo Darcy de Matos, e eu queria perguntar se esses números de valores de mercado de comércio, se eles são tributáveis. É isso que eu queria saber. Por gentileza, por favor, por favor, vamos aguardar depois as respostas dos nossos convidados. Passo a palavra agora para o deputado Neri Geller. Está certo, deputado? Isso mesmo. Boa tarde a todos. PP do MT. Mato Grosso. Isso mesmo. Obrigado, presidente Rodrigo, nosso deputado Carlos Gomes, que está conduzindo os trabalhos. e parabéns a todos os palestrantes, ao qual só não consegui acompanhar toda a apresentação do nosso Sebastião, diretor da Coapra. Senhores, por favor, gostaria de cumprimentar... Só um pouquinho, deputado, por favor. Só reponho o tempo do deputado. Por gentileza, ouçam, depois vamos ouvir os nossos, que foram indagados, nossos debatedores, e vamos abrir para os senhores depois também fazer a manifestação. Mas é importante para que nós possamos avançar. Por gentileza. Eu gostaria de cumprimentar, além da mesa, os nossos colegas deputados e todos que estão nessa audiência pública. Importante ressaltar a presença de tantas pessoas, o que mostra exatamente da importância que tem esse debate. Cumprimentar o meu vereador da minha cidade, vereador Mano. Fez questão, Sebastião, que eu estivesse aqui como um dos membros e defensores da questão da preservação da fauna e da flora, alinhado exatamente com essa questão também do carinho que se tem por espécies seja elas nativas ou seja elas domésticas. Eu quero deixar aqui registrado ao meu amigo Isar, que é do meu partido, progressista, realmente da preocupação que nós temos de ir na contramão do que está acontecendo no Brasil e pelo mundo afora. É da importância que você tem de fazer a preservação alinhada com a legalidade, da segurança jurídica, e eu estou falando do Código Florestal, que acaba também sendo um elo dessa questão do que nós estamos discutindo hoje do PLN 3264, que vai exatamente na contramão do que está acontecendo no Brasil. Enquanto que nos outros países se faz a comercialização, se busca parâmetros legais para que isso aconteça dentro da legalidade, com a preservação e o cuidado ao não aos maus tratos, ao cuidado exatamente do que a Polícia Federal está fazendo e o Ministério Público e os órgãos de controle para que não se faça o comércio ilegal de animais, e tem hoje condições para isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, se pode explorar isso de forma a fazer a sustentabilidade acontecer. quem faz essa atividade por esporte ou até atividade econômica, que particularmente eu defendo, ele faz isso com carinho, e tem hoje meios legais de você fazer a fiscalização e cuidar da questão dos maus tratos. Então, eu acho que cabe aqui uma reflexão a todos nós para que a gente possa caminhar no sentido de fazer as coisas dentro da legalidade e que se faça também com bom senso. Então, eu estou completamente convencido, já fui deputado em 2011, fiz parte da frente parlamentar, tenho vários amigos e que são pessoas de bem, que praticam esse esporte e que vivem a natureza no seu dia a dia. fazem a reprodução em cativeiro, mas fazem com uma sensibilidade muitas vezes maior do que quem não defende exatamente a reprodução em cativeiro. Então, essas são minhas palavras, deixar aí que eu estou muito alinhado para que a gente faça, dentro do que o nosso Rodrigo fez a apresentação. Nós temos hoje lei para inibir o que é ilegal e podemos melhorar a legislação para que ela seja dentro dos parâmetros morais para fazer a preservação acontecer. Obrigado. Obrigado, deputado. Próximo, deputado Esquiavinato. É Esquiavinato mesmo, deputado? Esquiavinato. Parabéns, que não é o primeiro. Mas é uma satisfação o Carlos Gomes estar aqui hoje para poder falar de um assunto importante que nós temos que defender o nosso sistema e eu me sinto muito à vontade, coloco uma posição contrária ao projeto 3264 e vou explicar o porquê. Tivemos a oportunidade lá no estado do Paraná, junto com os criadores que são muito bem organizados, está aqui o Miguel Tanamati, que esteve liderando, junto com o seu Alírio, lá de Cascavel e tantos outros criadores, um trabalho feito na Assembleia Legislativa do Estado, junto com o Instituto Ambiental do Estado do Paraná, onde nós conseguimos aprovar uma lei que foi sancionada e publicada em 12 de dezembro de 2018, que é completamente distinta e contrária ao que nós estamos discutindo aqui. Nós procuramos, através de uma legislação, proteger os animais, proteger os passarinhos, digamos assim, e nós o fizemos com liberdade absoluta, ouvindo a categoria e com conhecimento da necessidade de poder fazê-lo para trazer uma tranquilidade, protegida pela lei, aos criadores de pássaros que fazem essa atividade e é uma atividade que dá empregabilidade e que, acima de tudo, protege os nossos pássaros. E essa lei dispõe sobre a política e gestão e atividades de manejo e uso sustentável das espécies de passariformes da fauna nativa de origem silvestre desenvolvidas por criadores amadoristas e criadores comerciais. O artigo 1º dessa lei dispõe sobre a política da gestão e as atividades de manejo e uso sustentável das espécies de passariformes de fauna nativa de origem silvestre introduzidas de forma sistemática no território paranaense. E dá aí uma série de porquês da implantação dessa lei. O artigo número 2, o Estado licenciará os criadores de pássaros da fauna brasileira observando dispositivos da lei complementar federal número 140 e aí por diante. É uma legislação que dá oportunidade aos criadores de pássaros de terem essa atividade e de, dentro dessa legislação, acompanhamento do IBAMA, acompanhamento do Instituto Ambiental, dá tranquilidade aos criadores que fazem esse trabalho de preservação ambiental cuidando de seus pássaros. Os criadores comerciais envolvidos também nesse procedimento que protegem os passarinhos com a sua comercialização. Então, é um projeto que veio a contribuir com a preservação dos passarinhos, digamos assim, através de uma legislação estadual que eu até diria a todos os deputados de outros estados que possam acessar a essa legislação do Estado do Paraná, Lei 19.745, para que possam também procurar resolver essas questões a nível estadual. Então, nós estamos aqui defendendo a categoria dos criadores de pássaros e, acima de tudo, defendendo esses pássaros que são criados em cativeiro, em gaiolas, pela necessidade da sua preservação. e parabéns a todos os envolvidos por esse momento de discussão de um tema que é importante e que, se necessário for, nós estaremos aqui votando e, logicamente, valorizando o trabalho feito pelos criadores. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo deputado escrito para se manifestar por três minutos, Rodrigo Coelho. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento dos demais colegas deputados. Saudar aqui, em nome do Sebastião Doutor da Cobrap, os demais expositores. Quero saudar o Rafael Boyne, que está aqui presente também, o João, da Federação Catarinense. Aliás, a nossa federação é exemplo para o Brasil, não só na organização de eventos, mas, em especial, na promoção na preservação do meio ambiente. Não sou membro da comissão, mas, como filho, neto e bisneto de criador de pássaros, eu não podia me perdoar se não tivesse aqui presente e desse o meu testemunho contrário a esse projeto. Primeiro que, eu sou um grande defensor da autonomia do legislador em propor projetos de lei. É uma prerrogativa excelente e fantástica do parlamentar. Mas, às vezes, a gente acaba discutindo projetos, em especial, numa semana em que se discute a reforma da Previdência, a questão do COAF sob a batuta do ministro Moro ou do ministro Paulo Guedes, a questão de 13 milhões de desempregados no Brasil, e temos que todos nós movimentar a casa, muitos vieram de longe aqui, para discutir um projeto de algo que está muito bem consolidado com a legislação atual, que já pune severamente o tráfico de animais e os maus tratos. Aliás, os que estão aqui, os criadores, são os primeiros a denunciar qualquer tipo de maltrato que tenha, qualquer tipo de tráfico. É algo que... É algo que está na cultura, não só catarinense, mas do Brasil e do mundo, a criação de pássaros, que movimentam não só a venda de anilhas, bebedouros, gaiolas, torneios, e assim por diante, gerando uma economia nos eventos que acontecem Brasil afora, mas que, em especial, gera, inclusive, impostos, tributos para o poder público na venda de vários desses produtos que eu aqui citei. Eu lembro com carinho do meu avô, do meu pai, que antes mesmo de tomar café, eles iam tratar o passarinho. Antes mesmo de tomar café, eles iam lá tratar o passarinho. É algo cultural isso, que muitos fazem e que mostra o carinho que eles têm e muitas dessas espécies que hoje são criadas de cativeiro, se não fosse o trabalho dos criadores, estariam hoje extintas. Essa é a grande realidade, é que nós, seres humanos, invadimos o habitat natural deles, hoje os centros urbanos não têm mais espaço para os animais, se for soltar esses animais que aqui estão, para onde eles irão, aliás, é um crime ambiental e muitos deles morrerão, essa é a dura realidade, e o que matou os passos ao longo dos anos foi o uso indiscriminado de agrotóxico que matou vários deles. Então, eu tenho que deixar meu voto contrário a esse projeto que já seja eliminado aqui na comissão para que nós percamos tempo na discussão de algo que vai prejudicar não só a economia, mas a geração de emprego e renda para essas pessoas que são seres humanos que fazem um trabalho fantástico, é algo familiar, você vai no evento, tem a criança, o pai, a mãe, o filho, o avô, está toda a geração em um ambiente saudável e que gera apenas o bem-estar das pessoas e dos animais. Então, por isso, vivam os criadores, vivam os pássaros. Obrigado, deputado Rodrigo Coelho. Próximo orador, deputado Jovaide Melo, criador, esse produto de café. E muitos pássaros no meio dos cafés nas nossas propriedades rurais. Senhor presidente Carlos Gomes. Senhores, por gentileza, tem um deputado fazendo uso da palavra e eu gostaria da colaboração de todos mais uma vez. Obrigado. Senhor presidente, Carlos Gomes, demais convidados, eu sou deputado federal Evaride Melo do Estado do Espírito Santo. Para começar a início de conversa, manifestar o meu voto contrário a esse projeto de lei 3264, respeitando a prerrogativa parlamentar de sua altura, mas de uma infelicidade, um projeto que não dialoga com as tradições e culturas de um país e, acima de tudo, não dialoga com homens e mulheres responsáveis que têm nesses espaços que eles criam em suas propriedades, em suas residências, um carinho tão quanto igual a sua família. Eu queria que, estar aqui discutindo pesquisa para esse segmento, inovações, muitas outras coisas, mas, infelizmente, estamos tratando desse tema que tira emprego, que gera uma desestabilização de muito de um negócio nesse país rural que o Brasil precisa de avançar cada vez mais. Infelizmente, eu tenho até respeito aqui a alguns colegas que fizeram até algumas menções quanto à agricultura, mas eu preciso, esse país teve uma ocupação urbana desenfreada de uma forma desregulada, uma cidade que crescia sem controle e isso, sim, trouxe muita nossa dificuldade. Eu falo aqui em nome dos criadores de pássaros do Espírito Santo, da pessoa do Nivaldo Bosi, que é uma pessoa referendada. Eu tenho certeza que nós precisamos de criar, sim, a partir desse grande mecanismo de negócio, um grande campo de oportunidade, combater a bandidagem, combater os maus caráteres. São essas pessoas que querem que esse projeto tramitem, porque aí vai incentivar essa clandestinar que todo mundo precisa e merece. As pessoas que estão aqui ou estão em casa assistindo são homens e mulheres que colocam a cara para bater porque tem sua responsabilidade, muito carinho com tudo isso. Portanto, seu presidente, eu quero fazer essa defesa. Eu que sou autor aqui nessa casa do projeto de pagamento por serviços ambientais, sou autor de incentivo para a área de proteção de parque, mas sou um defensor incondicional disso que é tradição no Brasil, que é cultura no Brasil, de muita responsabilidade. colega aqui citou, os homens e as mulheres que criam pássaros em casa, em cativeiro, levantam de madrugada antes de qualquer afazinha, antes de tomar seu próprio café, da própria família, às vezes, que ainda está dormindo, tem um carinho especial de fazer cuidado com esse espaço, porque ele tem sua vida, sua história, sua paixão, seu comprometimento. portanto, é preciso levar essa colegação. Uma pergunta que eu faço, então não vamos acabar com os zoológicos no mundo todo? Essa é uma pergunta que eu faço, porque é preciso debater a coisa sem hipocrisia, porque é fácil ser contra alguma coisa, mas é difícil discutir um assunto tão delicado. Portanto, eu quero defender pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, e, quiçá, até ferramenta de crédito para que esses homens e essas mulheres que tenham a criação de passos a sua fonte de renda e uma responsabilidade tremenda, como disse aqui, muitas espécies nesse país foram salvas de forma voluntária a custo próprio por esses homens, por essas mulheres. Por isso, eu manifesto o meu repúdio e a minha reprovação à SPL e falei de tudo para legalizar, certificar e criar condições, inclusive, para que possa ser ampliado nesse país para gerar emprego e renda e oportunidade. E a maioria deles que estão aqui, muitas vezes, assistiram para um veterinário, para um tecnista, mas são homens e mulheres humildes na tradição, na cultura, por esforço próprio, leram, aprenderam com o longo do tempo, ou seja, eles hoje prestam um grande serviço à nação e tenho que dizer para eles, obrigado, vocês em algum momento fizeram o que o Estado não fez, foram preservar e recuperar muitas espécies de nossos animais. Muito obrigado. Obrigado, Estado. Ato contínuo, já passa a palavra para o deputado Gilberto Nascimento. Senhor presidente, senhores Sebastião, Roberto, Luiz Fábio Silveira, deputado Rodrigo, deputado Carlos Gomes, que já esteve, doutor Rodrigo, eu não consegui ver ali o nome do último, ah, Ricardo Bonfim Machado, espero que tudo tenha um bom fim nessa reunião, não é? O nome de vossa senhoria já reflete isso. Presidente, eu estou muito tranquilo em falar nessa tarde, porque eu, durante toda a minha vida, o meu pai sempre teve passarinho em casa, não é? Meu pai era um apaixonado por pássaros. E eu me lembro da gaiolinha dele, que mesmo nessa direção, sempre cuidando do passarinho, tinha muitas vezes muito mais cuidado com os passarinhos do que a família falava, só pensa nesses passarinhos, não é? Mas isso é o carinho de quem gosta do pássaro, não é? Quem tem esse pássaro e que acaba tendo cuidado com ele, logicamente, se fizer algum mal, já existe legislação própria hoje para punir as pessoas que façam, que pratiquem qualquer crime contra uma ave ou contra um animal e assim por diante. Nós estamos aqui hoje discutindo uma atividade também comercial já, não é? Uma atividade que gera emprego, uma atividade que gera impostos, uma atividade que nós não podemos simplesmente em um determinado momento falar, tá bom, para com tudo isso, tá, e aí o que é que nós vamos fazer com esses passarinhos? Nós vamos soltar todos? Nós vamos matar todos? Nós vamos eliminar todos? Como é que vai ser isso? Não é? Claro que nós respeitamos respeitamos as diferenças, respeitamos aqueles que entendem de forma diferente, mas eu sou muito claro em dizer, eu sou totalmente contrário a esse projeto. Eu me lembro, por exemplo, presidente, e aconteceu um negócio muito interessante, eu acabei, eu tinha dois curiós lá em casa. E foi muito interessante porque um curió acabou a moça lá em casa trabalhando, doutor, um determinado dia esqueceu a gaiola meia aberta quando foi limpar a gaiola e o passarinho acabou indo embora. E ela me contou com muita tristeza, era uma quinta-feira à noite quando eu cheguei aqui de Brasília, me contou com muita tristeza, ah, doutor, eu não queria lhe falar mais do seu passarinho, foi embora. Mas foram os dois, não, ficou um. Falei, não tem problema, lamentável e tal, sei que a culpa não foi sua, ninguém faz isso porque quer. No dia seguinte, ela colocou a gaiola do lado de fora no mesmo lugar. E por incrível que pareça, deputado Rodrigo, por incrível que pareça, Carlos, daqui um pouco ela vai e diz, me chama lá e fala, doutor, doutor, o passarinho voltou. E eu fui lá, olhei, o passarinho estava exatamente em cima da gaiola, provavelmente sentiu fome, não tinha o que comer, voltou, sentou em cima da gaiola. Eu peguei a gaiola, trouxe para dentro, peguei o passarinho, coloquei dentro de uma forma muito tranquila. Ou seja, é um passarinho criado em cativeiro, quer dizer, poderia dizer, cativeiro não, é criado em gaiola. Criado em gaiola. Que este passarinho, ele só sabe viver ali, não adianta nós soltarmos. Então, hoje, proibir essa atividade, tirar a alegria, a felicidade daqueles que tem no passarinho o seu bichinho de estimação, é realmente uma grande crueldade. Vamos deixar esse povo trabalhar, vamos deixar o Brasil crescer, vamos deixar esse povo ser criativo e vamos, pelo contrário, ensinar a todos os brasileiros que precisam cuidar dos seus animais de estimação. Isso é o que eu espero que esta comissão venha se concentrar a cada momento. muito obrigado. Obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Perguntas feitas pelos internautas participantes do E-Democracia. Em respeito aos nossos participantes que estão nos assistindo através da internet, ele tem uma pergunta. Temos como exemplo de que a criação responsável em cativeiro salva as espécies em extinção. O caso de Ararinha Azul foi citado aqui. Acho que fica aqui. Não fosse os criadores. Essa espécie estaria extinta. Por que não aumentar a fiscalização no desmatamento e no tráfico? Pergunta que foi feita do Basílio Neto Almeida. Também o Leonardo Dias Leite pergunta um ao senhor Sebastião Roberto. Cadê o Sebastião Roberto? Qual a importância da criação de pássaros e formes para o meio ambiente e para a economia atual? Dois. Existe algum projeto de soltura de aves nativas para repovoamento? O senhor pode citar algum? Anota a pergunta para depois responder. Ao senhor Luiz Fábio Silveira e Ricardo Bonfim Machado. Os criadores amadores possuem um papel importante na preservação das espécies ameaçadas de extinção. Quais os impactos ao meio ambiente caso milhares dessas aves nativas sejam soltas? Rafael C. Santos pergunta aberta a todos. A criação Exito é reconhecida mundialmente como uma das armas contra a extinção. Os bicudos, por exemplo, já começam a serem reintroduzidos em alguns estados como São Paulo e Minas Gerais graças à criação. Qual a fundamentação técnica para uma lei que proíbe algo benéfico para preservação? Anote as perguntas porque depois que forem fazer a intervenção pode responder. Márcio Marques. Qual será o destino dessas aves que já estão com seus criadores? já tem lugar pronto para colocar as aves? Será feita uma adaptação para voltar para a natureza sendo que foram criados desde filhotes em cativeiro? Quem fará essa adaptação? Tem um órgão capacitado? Por último, a criação é liberada há muitas décadas, mas muitas espécies criadas comercialmente estão cada vez mais em risco de extinção. Portanto, é uma falácia dizer que a criação comercial preserva as espécies. Existe algum criador que trabalha com soltura de indivíduos? São as perguntas que vieram via o E-Democracia. Se soltar, eles morrem. Presidente, eu gostaria de dizer que eu vou me retirar agora, tendo em vista o deputado Rogério Marinho que está aqui e nós estamos tratando de um assunto tão sério como esse, que é a reforma da Previdência para os idosos e para as pessoas com deficiência. Então, perdoem-me a minha saída, mas tem que ir lá. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gilberto. Eu vou abrir a palavra também para os nossos convidados, limitado a dois, quem sabe, faça um esforço para fazer a pergunta e algumas colocações em dois minutos, porque tem muita gente e eu quero ouvir o máximo que der. Depois, caso tenha alguma pergunta também, os convidados que estão à mesa estarão anotando e depois, na sua fala, para fazer o encaminhamento final da audiência pública, poderão responder. Está bem? Levante a mão, se identifique e tal e comece a contar o tempo. O amigo lá atrás primeiro isso. Por gentileza, aperta o botão, liga o microfone, se identifique, vou... Não é crueldade minha, mas é questão escassez de tempo. Dois minutos. Ok. Eu só queria voltar lá. Eu sou contra a crueldade, não é crueldade, mas é escassez de tempo. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de voltar lá no perito, no início que ele alertou sobre anilhas, que ele falou... Por gentileza, teu nome e tua cidade. Ayrton José Nogueira, Brasília. Obrigado, Ayrton. Eu gostaria de voltar lá quando o perito falou no tráfico de animais e na falsificação de anilhas e no números, que é muito grande, citando o trinca-ferro, o goleiro, que me deixou, assim, um ponto meio negativo para nós, criadores. Por quê? Porque, lembrando que está sendo trabalhado constantemente melhoras para que isso não aconteça. E ele citou as anilhas de alumínio e, em momento nenhum, ele falou, mostrou, mas não falou, que foi criado o mecanismo para que esse tráfico diminuísse realmente uma anilha nova, de aço, e isso aí inibiu muito, porque a anilha de alumínio abre, fecha e tal, mas hoje criou-se a anilha de aço que realmente ficou muito melhor a verificação impedindo esse tráfico. E isso é trabalho que está sendo feito, foi um pedido nosso, lá atrás, inclusive, que eu acho que o Ibama demorou a nos atender nesse sentido de melhorar esse trabalho. Essa anilha podia ter sido criada muito tempo antes e demorou, por próprio impedimento do próprio Ibama. Então, nós queríamos e queremos outra melhor ainda que impeça que fique realmente somente o cativeiro. É isso que nós queremos. Eu agradeço. Só lembrar isso aí. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde a todos. Carlos Eduardo Franck, Porto Alegre, o Grande Sul. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado Carlos Gomes, que aos dois, três anos, já estivemos lá com o senhor no seu gabinete, onde levamos alguns números que seria impossível se desfazer desses 40 milhões de aves. Depois, falando com o senhor Ricardo Bonfim Machado, esses 250 bicudos que hoje existem na natureza, com certeza, não é obra dos criadores, e sim do habitat. Ficou claro para mim isso aí, o senhor. Não estou lhe questionando, estou só pontuando. também falando com o Rodrigo Ribeiro, é um excelente trabalho que é feito pela Polícia Federal, a falsificação existe, nós nunca negamos, e vai continuar existindo, que existe em todas as áreas, a Polícia Federal está aí para isso, mas também nós recebemos anilhas fora dos padrões. Pode tomar conta, eu fico do lado aqui. E eu tenho um laudo da Polícia Federal de Minas Gerais, onde diz que qualquer análise, fora aqueles absurdos que o senhor mostrou ali, de 6 milímetros, numa milha de alumínio, ela fica inconclusiva, porque ela vem fora e a própria Ibama admite isso, tanto é que em 2013 ele mudou, e ressaltar que esse pedido era nosso desde 2006 dos criadores, que se criasse uma peça com mais segurança jurídica até para nós, digamos assim. E também, quando falo em soltura, que se nós soltarmos, não são os 38 milhões de pássaros que vão morrer, quantos outros eles vão matar na natureza, porque são pássaros que têm uma saúde diferente, que têm remédios, tem tudo. Foi quando o europeu chegou aqui, o índio morria de gripe, que para nós não nos impede sequer de trabalhar. Era isso. Muito obrigado. meu nome é Alessandro, sou de Ribeirão Preto, gostaria de falar com o Rodrigo, perito da Polícia Federal. Rodrigo, nós até buscamos a sua ajuda, se possível, porque nós passamos por uma situação muito difícil. hoje nós trabalhamos assim com mistura genética, então esse criador tem pai e mãe de uma raça e eu tenho de outra raça, então eu procuro misturar essa raça com a minha. Eu conheço ele, às vezes, por um conhecimento de campeonato, eu recebo uma ave dele, ela entra em minha casa, eu sou vistoriado por um perito ambiental, que às vezes, muitas das vezes, eles não têm nenhum conhecimento, não têm nenhum conhecimento, e nós nos sentimos sem nenhum, nenhuma forma de ação, simplesmente, o que eles falam ali tem que ser respeitado, nós somos multados e ali acabou. Aconteceu fatos que eu recebi aves de outra pessoa, meu criatório é totalmente legal, e eu disse para a pessoa, para o oficial que estava me fiscalizando, falei, olha, olha a minha relação que nós temos hoje, uma relação, o senhor sabe muito bem disso, que nós temos um trâmite online, então, olha a relação minha, eu recebi essa ave há dois dias atrás. Cabe aos senhores levar essa ave de quem eu adquiri e responsabilizar por isso. no entanto, eu não tenho nenhum aparelho para poder verificar a falsidade ou a ver se é verdadeiro ou falso esse tipo de anilha, não tenho nenhum instrumento de medição e não fui treinado por nenhum órgão ambiental ou federal para poder eu me defender. Por entanto, meu CPF hoje é negativado por esse tipo de ação. E eu não fui culpado, estou aqui disposto porque a nossa a nossa a nossa criação ela gera hotéis, combustíveis, pedágios e muitos outros. E nós estamos à disposição. Muito obrigado, senhor. Adriane, de Goiânia. Eu estou aqui representando o deputado Tales Barreto, do Estado de Goiás. Eu acompanho já a criação há mais de 20 anos e acompanho a luta dos passarinheiros a todo esse tempo. A gente tem sofrido com a falta de legislação específica, a criação de várias ienes que durante todo esse tempo só vem retirando os direitos dos passarinheiros. Dentre essas alterações, acho que é principal dela, se o IBAMA se diz um órgão de preservação, como que ele quer limitar a quantidade de pássaros que um criador é permitido que ele crie. Hoje, na natureza, pode até ser que uma FEMA tire duas, três linhadas por ano ou que uma FEMA bote só dois ovos. A nossa realidade, a realidade dos passarinheiros não é essa. Tem várias FEMAs que botam três ovos. A gente tira vários filhotes numa temporada e deslimitar que cada passarinheiro, o amador, no caso, tire apenas 15 filhotes por ano do seu plantel todo. Então, acho que o IBAMA está saindo um pouco da sua parte. Ele não está preservando. E, sim, ele está contribuindo para a extinção. Porque, se tem alguém que falhou nesse processo, não foram os criadores, porque os criadores tiram os filhotes. Foi o próprio governo que não consegue controlar o habitat natural dessas aves, que não consegue preservar as matas, que não consegue preservar as nascentes, que é o habitat onde escuriói os bicudos, que é a região pantoneira, onde eles se localizam. Então, eu queria muito que vocês ajudassem no sentido de criar uma legislação que dê segurança jurídica para todos os criadores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex, sou de Goiânia. Como um senhor falou agora há pouco, o tráfico de animais hoje no Brasil e no mundo, ele é o terceiro maior tráfico, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. Temos claramente que a proibição do uso de drogas não resolveu, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. Vemos também claramente que a proibição e comércio legal de armas não foi resolvido, nem aqui no Brasil, nem no resto do mundo. Por que será que a proibição da criação legítima, da criação legal de animais viria a resolver alguma coisa? Ela simplesmente estaria aumentando o tráfico ilegal de animais e aumentando assim também a caça nos poucos ambientes domésticos que ainda restam no país. Então, assim, sou contra a PL 3264 e acho que a gente tem que dar um fim nisso, porque já vem há quatro anos sempre vindo um processo de votação e sempre trazendo angústia para os criadores, porque nós vivemos numa categoria que não temos um respaldo jurídico concreto. Hoje vivemos sobre Ienes, vivemos sobre legislações que não dão aos criadores, às pessoas que realmente trabalham e protegem o meio ambiente, um respaldo jurídico. Hoje, qualquer um de nós criadores legais e que somos apaixonados pelas aves, nós damos mais à nossa família, mais aos nossos animais do que à própria família. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar uma forma de legitimar ainda mais a criação comercial, a criação legal, dar mais ênfase aos criadores amadores, porque é claro que desde 2011 não houve nenhuma criação, não houve nenhuma abertura de nenhum criador comercial no país. Vejo relatos de vários criadores que vêm tentando abrir um criatório comercial para tentar entrar no ramo e comercializar suas aves, mas não conseguem, porque ele é barrado em algum processo, durante o processo de licitação, durante o processo de abertura de criatório. então, assim, temos que dar mais valor ao criador amador. O criador amador, hoje, ele faz muito pelo país e recebe muito pouco, tanto em valores monetários, quanto em incentivo, em elogio. A gente não tem incentivo nenhum como criação amadorista do país. É só isso. Obrigado a todos e obrigado a todos que estão aqui presentes. Nós temos a inscrição de um deputado e nós vamos fechar agora nessas últimas três aqui, porque vai começar a ordem do dia, nós vamos sair para o plenário. Então, essas últimas quatro aqui e aí encerra, porque nós vamos ter ainda as considerações finais e a gente tem que ir para o plenário. Deputado. Senhor presidente Rodrigo, senhor vice-presidente Carlos Gomes, seu nome comentar toda a mesa. Eu sou o deputado Adriano do Baldi, de Goiás, gostaria aqui de parabenizar o João Araújo, que é presidente da Federação de Goiás, o Ailton e o Altair, que é do clube. Eu conheço a luta de vocês há muitos anos. Eu trabalhei há muitos anos ao lado do ex-deputado Sandro Mabel, que defendeu esta bandeira. Eu conheço na totalidade a maneira que vocês trabalham lá em Goiás. Pelo meu querido Estado de Goiás, eu posso dizer sim e não à PL 3264. Conte com o meu apoio e vamos juntos buscar mecanismo para regulamentar as pessoas de bem que, como foi dito aqui por outros parlamentares, que hoje criar passaria, mesmo que hoje criar família, familiarizou. E, além disso, gera emprego e renda. Então, fica aqui o meu apoio, o meu carinho, para que a gente possa barrar essa PL 3264. Muito obrigado, presidente. Nós vamos fazer uma última rodada aqui, rápido. Eu peço que todos sejam breves. O senhor primeiro. O meu nome é Edilson, de São Paulo. Eu queria contar aqui, eu tive há uns 20 dias atrás nos Estados Unidos, na cidade de Boston, estado de Massachusetts, distrito de Framingham. E lá, deputados, eu fui assistir um torneio de espécies brasileiras. Curió, bicudo, trincaferro e canário da terra. Por coincidência, essas aves que têm uma maior incidência em tráfico. E passei lá os... Agora é a segunda temporada. O ano passado eles já fizeram a primeira temporada. Então, são americanos, brasileiros, cubanos, portugueses, que gostam de pássaros, criam pássaros, importaram. A partir de importações aqui, estão criando lá e pegaram a cultura dos torneios. E eu confesso para vossas excelências que eu fiquei envergonhado de contar sobre esse PL3264. Eu acho que eu ia arranhar a imagem do nosso país. Porque é inconcebível, é incompreensível como que uma convicção política, ela pode ser tão contrária às convicções técnicas, acadêmicas. Vai tão na contramão de uma coisa tão patente, tão óbvia. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir, para falar sobre isso, os pontos prós, contas. Inclusive, lá é um país onde, como o professor falou, tem grandes felinos, são 6 mil, professor. Só no estado do Texas, 2 mil. Lá pode criar passarinho, para criar os pássaros das espécies americanas, tem que ter uma licença. Os pássaros que não são americanos podem criar, vender à vontade, despachar de avião, sem GTA, sem documento nenhum, andar de carro, fazer qualquer coisa. Então, é a liberdade com responsabilidade. Eu acho que o que o pessoal quer aqui, muita gente quer, é transformar o criador dele em um criador ou empresa, pagar impostos, contratar funcionários, ter um CNPJ, ser um microempreendedor, ser um empreendedor e gerar divisas para o país. Tudo de acordo com o que toda a legislação atual prevê e os tratados que o Brasil assinou propõem também. Então, minha palavra é essa. Muito obrigado. 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 Excelências, me chamo Bruno, sou médico veterinário, professor, represento a Federação Ornitológica do Brasil. O nosso segmento é exclusivamente de pássaros domésticos, dos tais dos canários belga. E a nossa categoria, há muitos anos, reproduz esses animais em cativeiro. Os canários belga são domesticados há mais de cinco séculos. São animais de companhia, são animais populares no mundo inteiro. Tem inúmeras canções, poemas, etc., dos famosos canários belgas e o seu canto maravilhoso. Na Federação, a gente faz um trabalho sério com práticas éticas, com médicos veterinários, com conceitos de preservação, de bem-estar desses animais. e nós só queremos o direito de continuar a nossa atividade preservando essas espécies já domesticadas há cinco séculos, continuar reproduzindo esses pássaros pelo trabalho de todos esses criadores que são apaixonados por isso. É só para isso que a gente gostaria da atenção de vocês. Muito obrigado. Meu nome é Luiz Paulo, sou do Rio de Janeiro e conselheiro no Conama. Estive com um deputado há uma semana atrás. Eu queria trazer alguma informação extra que pudesse acrescentar aqui no debate do PL. Primeiramente, a questão das anilhas. Houve uma grande produção de anilhas fora do padrão exigido pelo IBAMA, pela empresa que tem a licença do IBAMA para fazê-lo. Isso criou uma celeuma muito grande. O atual diretor de proteção ambiental do IBAMA detém todas essas informações, o Olivaldi, o Major Olivaldi, que era para estar aqui hoje, mas parece que não pôde vir. Então, a questão de anilha é uma questão muito mais profunda que deve ser discutida com mais profundidade e que tem várias percepções que não foram colocadas aqui. Outra coisa, o Conama aprovou uma medida regulamentar para todos os estados do país, depois da lei complementar 140, que deu competência aos estados, que se faça hoje o exame de DNA para alguma das espécies que são 98%, segundo o debate lá na CTBio, 98% do tráfico. Então, a questão aqui, eu acho que o debate não é tráfico. A questão aqui, ela é meramente ideológica, ela é meramente filosófica, do animalzinho presinho ou do animalzinho solto. E aí, peço que tenha muita cautela, porque se a gente for aqui discutir só ideologia e filosofia, o país já está um pouco cansado e está bastante dividido por causa disso. Vamos prestar atenção nas questões técnicas, eu acho que é o mais viável. pela ordem, nós temos os últimos três, aquele senhor e vocês dois. Então, meu nome é Cesar Melo, sou aqui de Brasília e sou filiado à Sociedade Brasiliense de Ornitologia, que é uma entidade ligada à Federação Ornitológica do Brasil. Nós criamos nosso segmento, não é Canário nativo, é Canário oriundo há mais de 500 anos das Ilhas Canárias. Eu vou fazer apenas um comentário sobre a justificativa do PL. Manter Canário em cativeiro é cruel, é imoral. Cruel será eu soltá-los, porque estarei condenando à morte. E pior, imoral é o meu legislativo brasileiro aprovar uma lei que me fará criminoso por ter que soltá-lo na... Senhor presidente, senhores deputados, desde 2008, essa Casa vem acolhendo o pleito dos ornitólogos, através da Frente Parlamentar Passarinheira. Desde então, o que é a que os produtores pedem é a legalidade das anilhas e a seriedade em relação à fiscalização do Ibama. Nada mais do que isso. Vários deputados já passaram à frente e acompanharam junto ao Ibama, pedindo que acabasse a negligência e que houvesse a desburocratização em relação da questão das anilhas. Esses produtores vêm há muito criando pássaros da maneira mais correta e mais séria possível, porque tratam esses animais como se fossem os próprios filhos. E não há sensibilidade pelos fiscais do Ibama, pelos agentes de inspeção, que simplesmente vão até seus criatórios e não consideram várias questões apresentadas por eles em relação ao criatório. Como zootecnista e tendo visitado vários criatórios em todo o país, os criatórios do Paraná principalmente, está aqui o Nelson, antigo amigo, venho dizendo a vocês que essa casa vem debatendo com o Ibama e pedindo seriedade, moralidade em relação às questões das anilhas desde 2008. A questão das anilhas é uma questão da Polícia Federal. Concordo com todos aqui. Quem estiver ilegal, que pague por isso. Mas não vamos punir quem quer trabalhar de uma maneira séria, correta e é criador. São geradores de impostos, são geradores de empregos, na sua grande maioria, promovem um excelente trabalho, promovem o cruzamento de raças e de espécies que poderiam estar em extinção no Brasil. E eles vêm mantendo. E quando esses animais são apreendidos pelo Ibama, chega a faltar, inclusive, a comida para mantê-los. O Ibama não tem condição mais de manter esses animais apreendidos. Nós precisamos dar apoio total a esses criadores. Muito obrigado. Senhor presidente, nosso deputado Rodrigo, sempre prefeito de Bauru, na sua pessoa, cumprimento todos os demais componentes da mesa que organizou os trabalhos, os parabenizo. Eu gostaria aqui nessa oportunidade, já finalizando as falas, destacar e parabenizar na pessoa do Sebastião Roberto, diretor da COBRAP, e do José Carlos, o nego, presidente atual da Federação Brasileira dos Criadores de Pássaros, o trabalho realizado pelas entidades federativas, associativas, entidades do terceiro setor, que sempre foram parceiros do poder público e sempre desvalorizados nesse sentido. Essas entidades que sempre organizaram a sociedade civil, os criadores de pássaros, de modo a manter os cadastros sistematizados, atualizados, para que isso ficasse a disposição do poder público para fiscalização e foram sempre muito desvalorizados. A gente percebe que hoje, que a presença da sociedade civil organizada para os debates desse PL se faz possível pelo trabalho dessas entidades, são entidades em números centenários, em números, tratando-se aí do período de existência, entidades cinquentenárias, que lutam para manter o seu quadro associativo atualizado, que lutam para manter os seus funcionários em dia, e são pouco valorizados como parceiros do poder público para manter essa atividade organizada e atualizada. Então, parabenizo o Sebastião Nocobrap, o José Carlos do Nego, da FEBRAP, e na pessoa deles, estendo a parabenização a todas as entidades que se mobilizaram para que pudéssemos estar aqui hoje. É fato, todo mundo sabe, que o cadastro que hoje é administrado pelo IBAMA, o CISPAS, que regulariza os parceiros informes da Ordem Silvestre, foi criado ao longo de décadas pelas federações, pela FEBRAP, pelas associações, mantido atualizado. O IBAMA assumiu isso no mesmo modelo, no mesmo padrão, e é com isso que hoje ele consegue manter organizado a nossa categoria. Então, quero destacar o trabalho dessas entidades, parabenizar as federações e os clubes, e que sejam aí sempre os parceiros do poder público, para a gente manter a nossa atividade sempre forte e unida. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu indago aos expositores se querem complementar alguma das informações. Rodrigo, é para você novamente, que eu estou buscando muita ajuda em você, porque a classe, ela é pichada por esse tipo de ação e contravenção. Hoje nós temos aves que têm um banco genético cadastrado em um laboratório totalmente confiável, idôneo. Então, eu hoje acredito que nós nem precisamos de anilhas mais para bicudo. Bicudo, hoje, nós podemos comprovar que ele foi criado em cativeiro, ele tem seu pai e sua mãe totalmente em minha casa ou em a casa de algum amigo meu, pelo sangue. Então, hoje nós já temos genotipagem, nós já temos comparação de pai e mãe, nós já temos um trabalho totalmente e eu acho que isso pode te ajudar em algum trabalho para nos fortalecer. E o que nós queremos é não te dar trabalho, a gente legalizar a nossa criação e, com tudo isso, a gente eliminar esses criadores que picham a gente e deixam a gente nessa situação que encontramos hoje. E uma ajuda também com o pessoal da Polícia Ambiental, porque está difícil, meu CPF já era. Obrigado. Nós já encerramos, nós já encerramos. Eu quero só dizer que, deixar um agradecimento especial aqui ao deputado Carlos Gomes, que foi o proponente dessa audiência pública, dizer que todas as observações que foram feitas aqui serão levadas em consideração pela relatoria do projeto. O projeto não está em discussão em plenário, o projeto não tramita em regime de urgência, o projeto ainda está dentro de comissões. Então, nós vamos levar o conhecimento da relatoria, todas as questões que foram colocadas aqui. Eu acho que ficou evidente que o Brasil precisa separar o criador profissional do traficante, que deixou um rastro de destruição em relação a algumas espécies e que, volta e meia, a gente ainda tem problema com o pessoal que vai com a Arapuca, no meio do mato. Enfim, separar as duas situações. O tráfico de animais no Brasil ainda existe. É algo forte que eu acho que a Câmara dos Deputados tem que agir do ponto de vista de combater o tráfico até para moralizar a situação, onde hoje você tem aqui criadouros registrados, enfim, com toda a situação, e que muitas vezes acabam sendo colocados na mesma situação do traficante. Não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao projeto aqui, o projeto da deputada Sheridan. Existe um relator nomeado em relação a isso. Apenas um dos convidados não está aqui presente, que é o Ibama. O Ibama foi convidado e não está com nenhum representante aqui presente. Ibama. O Ibama. E eu gostaria de agradecer a presença de todos e declarar encerrada essa reunião. Agradeço mais uma vez a todos os expositores. Obrigado. 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 Obrigado.